Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Sobrou pra todo mundo. Lula dá bronca e pede para que ministros melhorem diálogo com o Congresso. O pito aconteceu após encontro com o Arthur Lira. Ou você faz assim ou não entra na política. Sem jogo fácil, Rodrigo Pacheco arma pauta bomba no Senado e na Câmara, Glauber Braga vai ao paredão do Conselho de Ética. Arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Brancos, católicos e anti-STF. Pesquisa mostra quem são os manifestantes que foram a Copacabana em apoio a Jair Bolsonaro. Podem ter um presidente mais competente do aqui. Flotilha da esperança. Mais de mil pessoas de 30 países partem em barcos para furar o bloqueio e chegar a casa com toneladas de alimentos e remédios. E nós vamos juntos. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse ICL Notícias, terça-feira, 23 de abril de 2024. Vamos juntos nesta manhã de terça-feira. Você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, você que vem com a gente todas as manhãs também na Rádio Brasil Atual. Lá de Salvador, na TV Crimoreno 10.3 e aqui em São Paulo, na região metropolitana, na Heliópolis FM. Vamos juntos então, minha gente. Estou tropeçando aqui, William Deluca. Bom dia para você, para o Brasil e para o mundo. Você não tropeçará, Vivian Mesquita. Eu seguro sua mão e o máximo que acontece é ir para o chão com você. O meu problema é tropeçar, não é bem que a gente corta a câmera, né? Quando sobe no palquinho. Podem reparar que sempre que corta para o William, eu apareço magicamente no palquinho. É para não tropeçar. Muito bem. Não, mas se você cair, eu caio com você. A gente cai... E a gente cai junto. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a você que está assistindo o ICL Notícias do Brasil e do mundo. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, São Carlos, São Paulo, Inocência, Mato Grosso do Sul, Recife, no Pernambuco, Alfenas, em Minas Gerais. Vamos falar hoje, Vivian, sobre a bronca do presidente Lula para os ministros. O presidente Lula não está feliz com a articulação no Congresso. E a gente sabe quando os deputados reclamam de falta de articulação, do que eles estão reclamando, né? Não estão reclamando de conversa, de cafezinho, de comer uma coxinha com o presidente. Estão reclamando de outra coisa. Estão reclamando de cargo e de grana para a emenda. Então, o presidente Lula deu um puxão de orelha nos seus ministros. Vamos falar sobre isso, sobre vários assuntos hoje aqui. Até às 10h30, estarei acompanhando vocês no nosso chat durante o nosso programa. Vamos sim, minha gente. Inclusive, a Heloisa Vilela vem para dar todos esses bastidores de Brasília, de como o clima ficou quente ontem. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Bom dia para você, Edu. Estávamos com saudade. Bom dia, Vivi. Mas, pô, eu tive... É vocês, né? Vocês só me viram na semana passada. Mas a galera me viu domingo. A galera não me aguenta mais, né? Mas domingo foi... A gente já já vai falar. Foi, assim, um dos momentos mais bonitos. Mais bonitos, eu acho, que do ICL até hoje, assim. Todo mundo veio falar comigo que, assim, se emocionou muito, que chorou, mas de verdade, de muitas lágrimas assistindo o programa domingo. Ontem, o dia inteiro, uma repercussão gigante nas minhas redes, no meu WhatsApp. Pessoas que eu não... Enfim, há um tempo não falava. E foi realmente um dos momentos do ICL, como a gente teve com Domênico de Masi, o Cornel West foi muito especial. Vários, né? E, com certeza, esse... Está no Hall of Fame, né? Ali na... Hall não é calçada, né? Mas está na calçada da fama do ICL. E só para te falar uma coisa, se for de tropeçar, não sei o quê, lá na roça, né? A turma gosta de falar, nós trupica, mas não cai. É isso aí, a gente trupica, mas não cai. Tem um bom também, que é nós capota, mas não breca. É, isso aí também. Esse é bom também. Faltou o seu. E se cair, a gente cai juntos também. Aqui é parceria firme. É nóis. Então vamos lá, minha gente? Vamos já para o ICLnoticias.com.br. Vamos trabalhar juntos e vamos ver aqui o que a gente tem como principais destaques. Vocês viram que na escalada, a gente falou que a gente vai junto para essa cruzada, né? Ativistas. A gente tem ali do lado direito esse destaque. Então, ativistas se preparam para levar cinco toneladas de alimentos à população de Gaza. A gente traz a entrevista com ele hoje, o Tiago. Vamos conversar. Ele já está em Istambul, onde eles fazem essa cruzada. Vão levar alimentos, alimentos, medicação, água, tudo que está sendo restrito à população em Gaza, que segue aí há mais de seis meses, né? Nesse verdadeiro genocídio. A gente traz mais detalhes. A gente vai conversar com ele ao vivo, com o Tiago e junto, que é o brasileiro que está nessa cruzada, e junto com a Heloísa Vilela também. Então, fiquem atentos que hoje esse é um dos nossos principais temas. Quero trazer aqui também, vou clicar para vocês, essa notícia do Tesouro Nacional. Hackers invadem CIAF. Polícia Federal suspeita que pode ter havido desvio de recursos. A história é a seguinte. Vamos lá, que eu vou ler para vocês. O Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o CIAF, do Tesouro Nacional. Muita gente se perguntando o que é. Foi alvo de invasão neste mês de abril. Segundo as investigações, os autores do ataque são suspeitos de terem conseguido emitir ordens bancárias e desviar recursos da União. Agora a Polícia Federal está investigando o caso, quer rastrear essas movimentações dos hackers. As investigações que têm apoio da ABIN aponto que, além da autenticidade de usuários ter sido atacada, os próprios gestores do CIAF tiveram também os acessos usados pelos invasores. E segundo uma apuração da Folha, as apurações da Polícia Federal indicam que esse grupo, esses hackers, conseguiram acessar o sistema usando CPF e senha do gov.br, usada pelos gestores desse sistema. Então esse é um caso que a gente segue acompanhando. A Polícia Federal está investigando. Na CIF vem hoje, no programa vai contar um pouco mais também em detalhes para a gente. Vamos voltar para a nossa home, que a gente tem um tema aqui também, que daqui a pouquinho vai estar na abertura do Edu, que é o nosso tema principal. Está aí. Empresas que disputaram o contrato da Prefeitura de São Paulo são ligadas a amigo de Nunes, prefeito de São Paulo. Daqui a pouquinho o Edu vai contar um pouco mais para a gente, então, dessa notícia. Mas, Edu, na semana passada, e já tem um tempo que você vem trazendo para a gente também a realidade dos herdeiros no mundo inteiro, dessa geração de milênios, você traz mais um recorte hoje para falar para a gente também. A gente tem falado muito isso, porque o sistema capitalista, o pessoal tenta inventar umas histórias de capitalismo consciente, capitalismo responsáveis, capitalismo social, sei lá, meu, tentam qualificar. A questão é a seguinte, o capitalismo vai estar sempre na sua pior versão de capitalismo, sempre. Essa é a característica. no sentido daquelas pessoas que mais acumulam serem aquelas que menos contribuíram e contribuem, e aquelas que mais contribuem sendo aquelas que mais, cara, são utilizadas pelo sistema para gerar riqueza que não fica com elas. E a gente tem falado muito sobre essa questão da herança, né? Isso é um tema, não é nacional, é um tema global, e a gente tem mostrado pela primeira vez, em muito tempo, a lista da Forbes, dos bilionários com menos de 30 anos no mundo, é toda de herdeiros. Não tem um caso único, nenhum caso único, de alguém que tenha entrado ali na lista porque trabalhou, teve uma ideia, não sei o quê. Nunca tinha acontecido isso antes. Inventou alguma coisa na garagem, né, como eles falam nos Estados Unidos. Não tem a maçã bilionária do Steve Jobs, não tem nada disso. E aí eu trouxe para vocês mais um dado que é interessante, que o Financial Times trouxe, eu trago, já falei aqui várias vezes, matérias desses outros jornais, para a gente também, cara, furar bolhas e ver o que outros campos estão falando. Financial Times, a referência do tal mercado no mundo inteiro, o jornal que é mais referência até do que o Wall Street Journal, né? Mas vamos lá. Millennials e geração X, então aqui, hoje falando certinho, que no outro dia eu confundi a década ali. Então você tem os Baby Boomers, nascidos ali depois da Segunda Guerra, então aqueles que nasceram até 64, do final da Segunda Guerra até 64, são chamados Baby, a geração dos Baby Boomers. Ali, de 64 até a metade da década de 80, você tem a geração X. Da metade da década de 80 até os anos 2000, você tem os Millennials, ou geração Y, e de 2000 para frente você tem a geração Z, não é até hoje, mas ali até mais ou menos 2010. Então o que ele diz é o seguinte, os Millennials, que é aqueles que nasceram do meio da década de 80 até 2000, e a geração X, que é aqueles que nasceram de 64 até a metade da década de 80, essa turma, que é a turma que tem 40, 30 e poucos anos, alguns de até 50, essa turma vai receber uma quantidade de herança, assim, multitrilionária. A gente está falando de uma herança que vai ser recebida por essas pessoas, que não fizeram nada a não ser serem filhos de pessoas muito ricas, que essa quantidade de herança é maior, muito maior do que o PIB americano, por exemplo. É muito maior do que o PIB do país que tem o maior PIB do mundo, é maior do que o PIB americano com o chinês somado. Então vamos colocar aqui os gráficos, só para as pessoas poderem ter uma ideia. Olha aqui, Millennials e geração X vão receber trilhões de reais. Então o quanto que está sendo previsto de herança cumulativa, que vai ser herdada pelas gerações. Geração Boomer, que é a geração nascida até 1964, olha o que eles herdaram de herança. É essa linha aqui de baixo, herdaram ali um pouco menos de 5 trilhões de dólares. Aí você pega aqui a geração Z, que é a geração que você vai acumulando, né? É uma geração que os pais precisam ganhar dinheiro para passar para os filhos, por isso que é pequena, não é que vai diminuir a herança para frente, não. É porque tem menos tempo. A geração Z é a geração que nasceu ali depois dos anos 2000, a molecada que vai demorar ainda uns 20 anos para receber herança. Agora, se você pega os Millennials e a geração X, olha só que loucura. A geração X, a gente já está falando de quase 30 trilhões, 30 trilhões. E os Millennials, a gente está falando também que hoje, que essa também vai ter que acumular. Essa aqui está atrás no tempo em relação à linha verde de cima. Então essa aqui vai passar aqui para cima. Vai receber lá 35, 40 trilhões. Mas você soma os dois, gente, você soma 30 com mais 40, vai dar 70 trilhões. É uma loucura. Irmão, e esses caras, eles simplesmente foram filhos de pessoas que não fizeram nada. E esse dinheiro tem que estar vindo de alguém, porque riqueza é uma coisa limitada. E aí põe o próximo slide para mostrar o seguinte, o mundo não taxa herança. Isso aqui é o quanto por cento das taxas recolhidas pelo país vem de taxação de herança. A média da OCDE, que é a CTL, as maiores economias fazendo parte da OCDE, e as economias chamadas assim, mais desenvolvidas, é menor do que meio por cento do total das taxas que vem das heranças. Ou seja, é quase nada. Aí você vê os países que mais taxam herança, são Coreia do Sul, Bélgica, França, Japão, Finlândia, Reino Unido. Aí é engraçado, né? Porque, mesmo assim, os que mais taxam, e taxam muito pouco, responsável por o que mais taxa, 1,5% ali, um pouco mais de 1,5% do total das taxas do país. Aí é engraçado, você vê a Coreia do Sul, aí você vê a galera toda aqui que é do Partido Novo, do não sei o quê, e fala assim, o Brasil tinha que fazer que nem a Coreia do Sul, que investiu em educação e não sei o quê, isso que é importante, e você vê as empresas que têm a Coreia do Sul, aí você chega e fala assim, não, mas a Coreia do Sul é o país que mais taxa herança. Não, não, então escolhe outro país agora que eu vou usar. A galera, entendeu? Não tem lecuncreno que fala. Não tem como. Você tem que redistribuir, você tem que redistribuir renda, e você tem que redistribuir riqueza. Isso aqui não é redistribuição de renda, é redistribuição de riqueza, que é o maior problema do mundo. É a acumulação... Você quer ver quando eu botar outro nome, tem um monte de gente que vai dar um... vai dar tilt, vai dar um gatilho, porque não pode usar esse nome? Eu não vou usar acumulação de riqueza, vou usar o nome que eu deveria estar usando, tá? Acumulação de capital. Ah, olha só, chegou o comunista falando de acumulação de capital, imperialismo e não sei o quê. Mas é acumulação de capital mesmo. Você vai acumulando as terras, vai acumulando as máquinas, vai acumulando a grana, vai acumulando o acesso ao conhecimento. O que acontece? Irmão, para o resto da galera, só sobra como opção para sobreviver, te servir e ser oprimido nas tuas condições. Porque tu domina o poder político, tu começa a controlar a greve, tu começa a controlar o sindicato, tu começa a controlar a associação, e nem a mão de obra o cara pode usar para barganhar. Então te resta o seguinte, irmão, arranjar uma religião para tu pedir ajuda para os céus, porque na terra não vai vir, sacou? E ser oprimido a vida inteira. Por isso que tem que redistribuir isso. É por isso que tem que redistribuir riqueza, tem que fazer reforma agrária, porque senão é cada vez pior. Não tem, não tem. Ah, vai, mas vai melhorar. Entrou um cara legal para ser presidente. Meu irmão, vai menor diferença se isso não redistribui riqueza. Menor diferença. A gente vai continuar mostrando esses gráficos para mostrar que o negócio só piora. Todo gráfico mostra que só piora. Todo gráfico mostra que só piora. Ah, mas o capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza. Quem tirou milhões de pessoas da pobreza foi a China, que não é um mega exemplo também do socialismo utópico, não sei o quê, mas não é o país capitalista que as pessoas estão pensando. A China tirou quase um bilhão de pessoas da pobreza. Então, todo mundo sabe da extrema pobreza do mundo, quase todo mundo veio da China. Ah, mas graças ao capitalismo, hoje em dia as pessoas têm acesso à água limpa, não sei o quê. Não, isso se chama progresso. E progresso tem em qualquer país do mundo. O João Carvalho, no fim de semana, estava até lembrando que o país, por acaso, que mais teve progresso, se você for olhar os últimos séculos, foi um país chamado... E eu não estou defendendo o regime, não. Até porque conheço pouco para defender. Mas o país que mais teve avanço tecnológico se chama União Soviética, que em 35 anos saiu de um país que não tinha uma máquina no campo e botou um cara no espaço, foi o primeiro a colocar um cara no espaço. Em 35 anos saiu de um país 100% rural. Então, o progresso a gente teria de qualquer jeito. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. Essa galera é a galera dona da política. Mas vamos lá, vamos para o próximo assunto aqui. Banco Central propõe aumento de 57% no salário de CEO. O Banco do Brasil. Banco do Brasil, perdão. Banco do Brasil. O que eu falei? Banco Central. Banco Central. Você estava na história do CIAF ainda e estava... Mas isso aqui, eu trouxe... Por que eu trouxe essa história? Eu trouxe essa história porque a gente tem que, aqui, no ICL, como eu falei no fim de semana também, no encontro com a Lei da Guevara, a gente tem que chegar e apontar para o elefante que está dentro da sala. Porque esse é um dos grandes problemas da esquerda. A gente não fala do elefante que está dentro da sala e todo mundo da direita fala e fica parecendo que a gente quer fugir de assunto. E a gente não quer fugir de assunto. A gente não quer fugir de assunto. Então, um ponto, isso aqui é a matéria do valor econômico, do Marcelo Ribeiro e Rafael de Cunto. Então, o Banco do Brasil, ele está propondo, segundo essas notícias todas, um aumento de 57% no salário do CEO e um aumento também bem grande no salário dos diretores. Então, se a medida for aprovada, Tarsiana Medeiros passará a receber 117 mil por mês. Mudanças serão discutidas em Assembleia na sexta-feira. Vamos botar o próximo trechinho aqui, só para ler para vocês. O Banco do Brasil decidirá na sexta, em Assembleia Geral, o aumento de salários dos seus principais executivos. A reunião ocorre dez dias depois da estatal definir novas regras para indenizar aqueles que saem do banco. Ou seja, quando eles saem, o que eles recebem de indenização por terem trabalhado lá na diretoria. Caso a mudança se confirme, o salário da presidente vai de 74 para 117 mil e os vice-presidentes vão ter um aumento de 67 mil para 90 mil. Os diretores de 56 mil para ali em torno de 70 mil e os gerentes gerais, gerentes executivos vão permanecer inalterados. Ou seja, a galera que está no topo vai ganhar mais. Então, o que eles estão argumentando é que os salários estão congelados desde 2022 e os aumentos dos salários vão reequilibrar a situação deles com o mercado. Vamos lá. Primeiro que o ponto para a gente falar aqui que é super importante. as pessoas que reclamam que está aumentando o salário, não sei o quê, essas pessoas... Assiste até o final, porque eu tenho um ponto que, enfim, dá uma amenizada, mas tem um que é um ponto de crítica para caramba também. Para amenizar, é o seguinte, as pessoas que reclamam que estão aumentando o salário do Banco do Brasil, não sei o quê, não reclamam nada quando uma empresa dessas é privatizada e eles pegam o salário dos diretores lá de cima e põem lá no alto, porque esse é o modelo do capitalismo. Você quer um exemplo? A Eletrobras. Qual a primeira coisa que o Jorge Paulo Lema fez quando entrou na Eletrobras? Que o governo brasileiro ainda é sócio. O governo brasileiro ainda é sócio da Eletrobras. Como o governo brasileiro ainda é sócio do Banco do Brasil. Aqui ele é controlador, no outro ele é controlador. Mas nos dois o governo brasileiro é sócio. No outro, o Jorge Paulo Lema entrou, pegou o salário do CEO e dos diretores, explodiu o valor, aumentou para caramba a distribuição de lucros que vai para essa galera e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Agora, aqui reclama. Aqui reclama. Porque está aumentando o salário, porque é um absurdo, não sei o quê, etc. Então, só para dizer o seguinte, o que eles estão fazendo realmente é se readequando e se o Banco do Brasil um dia, tomara que nunca fosse privatizado, é isso que ia acontecer. Agora, o que eu acho um absurdo, gente? Eu acho um absurdo que a esquerda, ela caiu totalmente na lógica da direita. A esquerda, e ela se justifica usando argumentos da direita. Às vezes eu tenho a impressão que a esquerda não acredita, a esquerda não acredita no que ela prega. Eu realmente acho que às vezes a esquerda não acredita no que ela prega. Eu fico na dúvida se a esquerda, de verdade, acredita em reforma agrária. Porque quando eu falo de reforma agrária aqui, eu falo disposto a dar minha vida pela reforma agrária, se for preciso. Eu acredito nesse negócio com tudo que eu tenho de força para acreditar. Eu falei de taxação de herança, eu acredito nisso, com tudo que eu tenho de força para acreditar. E às vezes a impressão que eu tenho, porque você começa a ver como é que a esquerda está defendendo as estatais. Fala assim, não porque a Petrobras nunca deu tanto lucro. O Banco do Brasil deu 35 bilhões de lucro. Olha o Banco do Brasil, deu muito lucro, vamos aumentar o salário dos diretores. Olha só, pô, aquela empresa não está dando lucro, então vamos privatizar. Gente, é a lógica, essa lógica está errada. Esta lógica está errada. Se o motivo de existir o Banco do Brasil for dar cada vez mais lucro, para ao dar cada vez mais lucro, poder distribuir cada vez mais dinheiro para os seus presidentes e diretores, o Banco do Brasil tem que ser privado mesmo. Se for para isso que existe o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem que ser privado. Se a Petrobras existir para dar um lucro cada vez maior para os seus acionistas, a Petrobras tem que ser privada mesmo. Se uma empresa, a linha de corte dela ser privatizada ou não ser privatizada, é se ela dá muito lucro ou não dá muito lucro, irmão, privatiza tudo, porque as empresas privadas vão dar mais lucro. Agora a pergunta é por que as empresas privadas dão mais lucro? Essa é a pergunta que ninguém faz. Por quê? Ah, porque as pessoas são mais inteligentes. Está doido? Essas empresas todas de petróleo no Brasil que ganharam um monte de dinheiro, eles contrataram todo mundo que veio da Petrobras, então não são mais inteligentes. Ué, contrataram da empresa onde a pessoa é menos inteligente? Me explica, como é que isso funciona? A verdade é que as empresas privadas ganham mais lucro por um único motivo. Elas pagam salários muito pior para as pessoas, põem as pessoas para trabalharem em condições que não são condições legais, trabalham acima do expediente, tiram menos férias do que deveriam, não tem ali um ambiente que é um ambiente são, em termos mentais, em termos... É tudo pior para quem trabalha. É por isso que a empresa tem mais lucro e ela consegue cada vez mais dominar mercado para controlar preço. então explora os consumidores, tirando as opções e forçando elas a ter que comprar o produto delas, vão se tornando cada vez mais monopolistas, como se monopolista desse para ser mais monopolista. Eu estou alto, não é monopolista, mas cada vez vão rumando a condição de monopolista e, além disso, explora as pessoas que trabalham com elas. A gente deveria se perguntar o seguinte para uma empresa pública, vem cá, essa empresa está cumprindo o papel dela? O Banco do Brasil, sinceramente, e aí é o Eduardo, eu não estou nem... Ah, mas é uma empresa de economia mista, tem acionistas, é verdade, mas eu, como brasileiro, eu não sou acionista do Banco do Brasil, eu não estou nem aí para o fato do Banco do Brasil ter dado 35 bilhões de reais de lucro. Eu quero saber o seguinte, pô, o que o Banco do Brasil, e eu sei que tem alguns, sim, mas o que o Banco do Brasil fez para poder entrar com a sola e baixar essa taxa de juros que vai de crédito para as pessoas mais pobres no Brasil? O que o Banco do Brasil fez para os serviços bancários de altíssima qualidade chegarem? E o Banco do Brasil tem esse serviço, eu sou cliente do Banco do Brasil, mas tem para as pessoas muito ricas, para as pessoas mais pobres, para elas não terem que pegar filha em banco, para elas serem bem atendidas. Essas são as perguntas, eu não estou falando que o Banco do Brasil não faz, mas essas são as perguntas que têm que ser respondidas. Eu não acho que o Banco do Brasil tem que ficar disputando, botando o salário das pessoas do Banco do Brasil, igual os salários de BTG, de Bradesco e tal, eu não acho porque não é a mesma coisa. Tem que dar mais estabilidade no emprego, eu acho que tem que dar, entendeu? Tem que dar uma jornada humana de trabalho, tem que dar treinamento para as pessoas, para mim, tem que ser outra lógica. Entendeu? Ah, Petrobras, Petrobras teve não sei quantos bilhões de lucro. A pergunta é o que a Petrobras está fazendo, e eu sei que está fazendo muita coisa também, mas essa é a pergunta correta, para poder fazer a transição energética, para poder levar desenvolvimento para a cadeia toda. Essas são as perguntas. Essas são as perguntas. Ah, os Correios, porque agora o Correio também vai entregar sábado, vai entregar domingo, vai entregar meia-noite, vai botar os cabos para trabalhar igual o iFood. Não estou falando também que está fazendo isso, estou dando um exemplo aqui, ilustrando o negócio. Pô, está vendo? Conseguimos fazer o Correio ficar igual o iFood. Eu não estou falando o Mercado Livre de propósito. Pô, mas isso é bom? Ou bom seria a gente modernizar os Correios, claro, mas, cara, mas botar as pessoas, pô, que bom, a pessoa poder falar assim, que bom que eu não trabalho no iFood nem no Mercado Livre, que bom que eu trabalho nos Correios, porque aí pelo menos os caras me dão, na hora de trabalhar, a dignidade. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho as oito horas por dia, que é o limite ali, mas, cara, não trabalho mais. Eu trabalho, eu tenho aqui o equipamento de segurança. Então, eu vejo essa notícia, o argumento que as pessoas estão usando é absolutamente equivocado, no sentido de, ah, não deveriam ganhar, mata a venda, pô, o governo gasta, não sei o quê, não, o Jorge Paulo Lema comprou a empresa, foi a primeira coisa que ele fez. Agora, o meu ponto é o seguinte, a esquerda, a esquerda trata os assuntos que nem a direita, a esquerda entra na discussão da direita, em vez de falar o que deveria estar falando, que é o óbvio, uma empresa estatal deve cumprir uma função para todos terem uma vida melhor, inclusive, talvez, principalmente, os que trabalham dentro da empresa. Então, esse é o ponto que eu queria trazer sobre essa notícia aqui, que foi o assunto de maior bochicho do pessoal acusando, ah, está vendo essa galera de esquerda querendo só ganhar mais e não sei o quê. Então, eles estão errados na crítica deles, mas eu acho que a gente, como esquerda, está errado na forma como a gente encara, por exemplo, a função das estatais, imaginando que a função de estatal é dar lucro. Edu, vamos para a principal notícia agora, do slnoticias.com.br, que é um escândalo também, falando da ligação de empresas na compra de armadilhas para um mosquito da dengue, que teriam ligação indireta ou direta com o prefeito de São Paulo. Aqui, a gente não usa essa expressão um tempo aqui no ICL, mas a gente gosta de usar ela, com o Ricardo Nunes, cada enxadada é uma minhoca. Eu estava aqui do lado dele, aqui, 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 eu estava aqui do lado dele. mais uma notícia que deixa a gente com um elefante atrás da orelha, não é com uma pulga atrás da orelha, porque é assim, é aquela mesma que há um tempo atrás a gente já tinha dado essa notícia e é assim, um horror, a armadilha de dengue, aquele negocinho que você compra no site ali, sei lá, do AliExpress, no Shopping, chama, Shen, não sei o quê, você compra por R$10,00 o negócio. A prefeitura comprou por R$400,00, você compra por R$10,00, a prefeitura comprou por R$400,00. 95% mais barato existe no mercado, a prefeitura escolheu comprar, escolheu comprar esse, 40 vezes mais caro. Agora, surpresa, quem vendeu o negócio para a prefeitura é a empresa do amigo do Nunes, do brother do Nunes. Coincidência, pô. Coincidência. Mas calma que a coincidência é pior, porque agora vai ficar, você não vai acreditar no que eu vou te falar, que quando eu li, eu falei, pô, o Chico Alves, essa matéria da Amanda Aldir, mas eu falei, o Chico Alves, acho que ele errou nisso que ele escreveu aqui, não é possível, mas não errou não, está certo, Chico Alves não erra, vamos ver. participantes da licitação de 19 milhões de reais são ligadas à dirigente da associação na qual o prefeito é presidente. Eu falei, mas calma, o Ricardo Nunes é presidente da associação, mas ele não é prefeito, ele ainda é presidente da associação. Olha o horror que fica, olha o horror que fica. Vamos lá, coloca aqui, olha a bomba, olha a bomba da pública, da agência pública. as três empresas que disputaram a licitação na qual a prefeitura de São Paulo comprou a armadilha do mosquito que custa 10 reais por 400, tem ligação direta ou indireta com o empresário Marco Bertucci próximo ao prefeito Ricardo Nunes. Vamos ver o que é o próximo, o quão próximo, o quão amigo o cara é. A agência pública mostrou que Nunes e Bertucci são presidente e diretor de uma associação de empresa de controle de praga. Tu sabia, cara, que o presidente da associação das empresas de controle de praga é o prefeito de São Paulo? Mas é afastado, é presidente ainda, o cara é presidente da associação. É o que está escrito e eu vou te mostrar, eu também não, eu falei, não é possível. E o cara que é o, não, calma, e o cara que é o cara que está junto com ele ali na presidência do negócio, é o cara que ganhou a licitação para vender a armadilha de mosquito de 10 por 400 reais. Mas é pior do que isso, consegue ser pior do que isso. Duas concorrentes da licitação são do próprio Bertucci, que é esse aqui, que é o cara que são presidente e diretor, é o diretor da associação, que o Ricardo Nunes é presidente, o diretor da associação é dono de duas concorrentes da licitação. Só que a licitação tinham três. A terceira, eles fizeram uma apuração, também é do cara, só que é do cara indiretamente. Olha só, a Biolive, que é a terceira empresa que entrou na licitação, que é a que parecia que não era do cara, de Salvador, está em nome de Luiz Henrique Faria Martins. Ele é um dos donos da DDM Cobrança Empresarial, uma empresa sediada no Rio de Janeiro que faz parte do grupo DDM, especializado em cobranças de dívidas. Só que o grupo DDM pertence a Cristiano de Maio que é sócio do Bertucci em duas empresas. É sócio do Bertucci em quais empresas? Justamente nas outras duas. Põe aqui o gráficozinho, põe o gráficozinho, é inacreditável. É inacreditável, põe aqui o gráficozinho. Então é o seguinte, teve a licitação que vendeu armadilha de mosquito que custa 10 por 400 reais. Teve essa licitação. Quem entrou na licitação para poder fazer a farra do boi aqui na história? Entraram três empresas. A primeira, a Biovec, é desse cara chamado Marco Bertuzzi, que é o diretor da Associação das Empresas de Controle de Praga de São Paulo, onde o presidente é o Ricardo Nunes. Eu estou repetindo, parece inacreditável. Ele é o presidente, aqui, é o diretor da Abrafit, onde o presidente é o Ricardo Nunes. Então ele é o dono de uma das empresas que foi a que ganhou, que foi a que ganhou e vendeu. A outra empresa que entrou na licitação também é do Marco Bertuzzi, que é o diretor aqui da Associação da Empresa de Controle de Praga do Ricardo Nunes. Agora, a terceira é dessa BioLive. Essa terceira, esse preço de 400 já é um absurdo. Mas o que a terceira fez? Entrou com preço muito acima do absurdo. porque aí você ancora e você joga para o absurdo na licitação, porque teve uma mais cara. Entrou com preço absurdo, que não era para fazer... Ele é de Salvador, a empresa, está escrito na matéria que nunca vendeu nada de Controle de Praga para Salvador, para Bahia, para lugar nenhum ali onde fica a empresa dele. Então o cara, assim, a hipótese, cria uma empresa, essa é a hipótese, só para entrar com aquele preço chutado para cima para jogar para o outro. Só que aí foram identificados. De quem que é essa empresa? É do Cristiano de Maio, que é sócio dele nessa, que é sócio dele nessa, que é o diretor do Ricardo Nunes. Meu irmão, minha irmã, vocês nunca votaram nesse Ricardo Nunes, porque ninguém nunca votou no Ricardo Nunes. Ele era um vice desconhecido do Bruno Covas. Ele era um vice desconhecido com um monte de coisa na ficha dele, assim, assustadora, assustadora. Irmão, não é porque o cara agora transformou a cidade num caos durante dois anos, botando um monte de tapume e fazendo um monte de obra de asfalto. E eu lembro que asfalto é uma das máfias. Asfalto é uma das máfias. Asfalto, ônibus e lixo. As três maiores máfias que existem junto com prefeituras no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, é de se perguntar por que o cara fez tanto negócio de asfalto e que agora, antes da campanha, o cara vai tirar os tapumes, pintar a faixazinha ali, pintar a ciclovia para parecer que a cidade está toda cuidada. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, não vota num cara desse. Não vota num cara desse. Vota em quem você quiser. Vota no Boulos. Vota no Kim Kataguri, se tu quiser. Vota na Taba Tamaral. Vota em qualquer um que tu quiser. Só não vota. Só não vota num cara desse. Não dá para votar. Entendeu? Pelo amor. Pelo amor. O cara nunca foi nada para merecer o teu voto. Não é agora que o cara vai merecer, depois de tanto absurdo que a gente tem falado sobre esse cara. Enfim, se essa não é uma história para deixar todo mundo de cabelo em pé, eu não sei o que é a história para deixar todo mundo de cabelo em pé. A apuração da agência pública aqui que a gente está repercutindo. Muito bem, Edu. E vamos avisar a nossa audiência também, gente, que é a nossa matéria de capa do selenoticias.com.br. Tem todos os detalhes, além de tudo isso que o Edu trouxe para a gente. Então, a gente recomenda também que vocês leiam a reportagem na íntegra. E vamos seguir acompanhando essa história, né? Muito bem, agora a gente vai para Brasília conversar com a Heloísa Vilela. Helô, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, Vivi, Will, Edu. Tudo certo por aqui. Vamos lá, que a temperatura subiu ontem, no domingo também, né? Bastante. Ferveu a coisa por aí. Vamos conversar um pouco, então, que a Helô tem os bastidores. Um dia depois das manifestações pró-Bolsonaro no Rio e um momento delicado da relação com o Congresso, o presidente Lula lançou ontem um programa de crédito e negociação de dívidas para micro e pequenas empresas. A ideia do projeto Acredita é atrair a classe média e empreendedores com uma pauta positiva em meio a turbulências políticas e o mau humor dos eleitores. Só que na cerimônia de lançamento, né? Foi uma cerimônia que também serviu para o presidente distribuir broncas na equipe, fazer um chamamento, né? Puxar um pouco a orelha. Sobrou para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, titular do desenvolvimento. Enfim, o Lula fez o desabafo dele. A gente tem aqui um trecho, vamos ouvir, depois a gente ouve a Heloísa Vilela com os bastidores. Vamos lá. A capacidade de articulação do companheiro Haddad que conseguiu os feitos inusitados de aprovar uma reforma tributária. Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, aí a ignorância venceu a inteligência. aí a gente não pode botar nenhuma palavra ligada à democracia, porque a democracia pressupõe tolerância, convivência democrática na diversidade. Na verdade, gente, esse foi um outro trecho que a gente acabou de assistir, que o presidente falou também durante a cerimônia, mas o trecho a que eu me referia e que a gente quer ouvir a Heloísa Vilela comentar é outro. Agora a gente tem, então vamos colocar aqui para vocês, tá bom? Isso significa que o álcool tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara, o Hélito, o Rui Costa, passa uma parte do tempo conversando, conversa com o bancado A, com o bancado P, é difícil, mas a gente não pode reclamar porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política. Vamos lá, Helo, agora quero te ouvir. Recado duro, recado bem duro do presidente que não está nada satisfeito com a falta de diálogo. E agora você veja, o Haddad até conversa muito no Congresso, mas ele conversa muito com as lideranças, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. E o que eu deprinde desse pito do Lula é que precisa conversar mais com os demais políticos, com as bancadas que fazem parte da base do governo, por exemplo. Ontem já saiu todo mundo se movimentando, porque ontem mesmo já teve um jantar do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, com a presença do Padilha, com a presença do Rui Costa e 19 vice-líderes do governo no Congresso. Esses 19 têm ali 13 siglas, não são petistas apenas, é toda a base do governo. Então, ele está, o presidente está reclamando, você vê que no fim da fala, ele diz, o Rui precisa conversar mais com a bancada A, bancada B, ele não está falando daquela negociação lá por cima, com a liderança do Congresso, com a liderança da Câmara e do Senado. Talvez por isso ele tenha deixado o Padilha de fora dessa briga. Vocês se lembram que o Padilha foi lá para o Congresso, telefonou para muita gente para garantir os votos para que o Chiquinho Brazão permanecesse preso e a manobra deu certo. o Lula relembrou que o Sarney quando assumiu o governo, ele tinha uma bela bancada no Congresso e um número muito grande de governadores do partido dele eleitos, e ele ainda assim enfrentou várias dificuldades. Então, ele citou isso como exemplo para dizer que o fato de você ter uma bancada grande ou o fato de você ter uma bancada pequena não elimina a sua ação política para garantir os seus projetos. e é isso que ele está cobrando dos ministros do governo que já começaram a se mexer. O Guimarães que é o líder do governo na Câmara disse ao Estadão inclusive que ele tem conversado muito com o Rui e com o Padilha que ele define com o Rui as medidas as emendas o que pode ser liberado dentro do PAC porque o programa de aceleração de crescimento está na mão do Rui Costa. Então, ele pode ver os interesses dos deputados nos seus municípios adequá-los aos projetos do PAC e aí liberar as emendas por ali. E com o Padilha ele tem conversado muito mais a respeito das votações no Congresso e a gente vem aí com uma série de possíveis dores de cabeça para o governo e é justamente isso que o presidente Lula quer reduzir esse número de dores de cabeça de projetos que podem significar bombas para a administração da coisa pública aqui em Brasil. Eu particularmente achei ultra infeliz a fala do Lula eu achei mega infeliz a fala do Lula para começar o exemplo que ele usou no caso do Haddad então o pior de todos falar pô porque deixar de ler livro foi um governo que se elegeu fazendo a campanha do governo uma das peças que mais viralizou era uma campanha que a galera tinha que trocar a arma por livro entendeu? Então esse exemplo foi horroroso horroroso eu achei que essa questão de falar não, política é assim mesmo não sei o que política não tem que ser assim mesmo sendo refém do congresso política não tem que ser assim mesmo política não tem que ser assim mesmo com o Lira fazendo o que ele quer e sempre quando o governo entrega o Lira pedindo mais porque é isso vamos lembrar que o governo já deu o ministério da Ana Moser para o Lira o governo já deu a Caixa Econômica Federal para o Lira o governo já deu a Secretaria de Apostas para o Lira botando debaixo do negócio da Ana Moser o governo já deu mais de 50 bilhões do orçamento dos deputados ali para o Lira o governo está dando tudo que o que o Centrão quer entendeu? Outra trecho da fala que a gente botou até por engano aqui aquele é uma fala que faz sentido tem que ter negociação não é com com fuzil e não sei o que agora esse dando um pito na galera o Haddad o que o Haddad mais faz é negociar com esses caras de Centrão entendeu? o que o Haddad infelizmente eu acho que ele não gostaria disso então eu achei eu achei não pita uma coisa que tu não dá em público ainda mais com essa galera sendo atacada ele podia dar a mesma chamada que é isso que a Elô está falando conversa com os deputados é até mais fácil você conquistar e seduzir o pessoal do baixo clero que o pessoal chamava assim porque o pessoal se sente importante quando você fala com eles quando chamam para tomar um café quando recebe no seu gabinete ali a galera se sente super importante mas pito não se dá em público ainda mais no momento onde esses caras estão comendo pão que o diabo amassou entendeu? esses caras estão comendo pão que o diabo amassou por conta da pressão e da chantagem que o Lira faz com todo mundo entendeu? na política então eu achei eu achei super infeliz a fala do Lula minha opinião eu me lembrei da gente saindo para votar com o livro de baixo do braço se lembra quando foi a eleição que o Haddad perdeu com o Bolsonaro a gente saiu todo mundo com o livro na mão fazendo justamente a campanha da leitura do conhecimento e não das armas que era a campanha do Bolsonaro agora outra coisa que foi horrível foi essa bronca em público que não ficou só nisso sabe? ele abriu a fala dele se referindo ao programa que estava sendo anunciado ontem e logo virando para o Haddad e para o Rui ou Wellington diz agora não me lembro ao certo dizendo o seguinte devia ter uns números de telefone para as pessoas ligarem e reclamarem se o programa não estiver dando certo e mais foi além eu acho que não está nada a satisfer alguma coisa aconteceu com o Haddad porque ele foi além e disse ainda assim vou aproveitar e falar algo que o Haddad esqueceu que a gente ampliou o programa Pé de Meia colocou mais um milhão de jovens no programa Pé de Meia porque a gente mudou o parâmetro não é só mais o Bolsa Família é o Cade Único ou seja foi uma bronca atrás da outra ele reclamando que ele não falou da coisa que seria mais popular porque o Haddad se concentrou nessa medida que está dentro do programa que é para a criação de um mercado de crédito imobiliário que é uma coisa que acho que o Lula olhou como sendo algo um pouco elitista para o projeto mais popular que ele quer promover então foi assim muito feio muito desagradável você não faz isso com a sua turma na frente do país inteiro e dá a impressão que o Lula quer tirar a popularidade de qualquer lugar que ele não está conseguindo então está culpando todo mundo em público e não é assim que a gente vai dar para frente tipo dar um recado para o Lira como falam assim olha Lira só para te mostrar eu vou dar um pito público para todo mundo só para você ver como você tem moral comigo a impressão que eu fiquei foi essa que ele quis mostrar para o Lira olha só Lira poxa não briga com a gente não não briga com o Padilha não porque poxa a gente vai te dar o quanto você precisar de moral entendeu e talvez politicamente muita gente ache que é o que ele deve fazer mesmo mas eu achei enfim eu achei uma coisa que enfraquece demais enfim o núcleo é o que a Elô falou a primeira coisa que vem na cabeça da Elô ele deve estar insatisfeito com alguma coisa do Haddad para falar isso é o que começa a gerar de zum 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 e é tudo que você não precisa e outra coisa vai ser o assunto vai todo mundo falar disso essa semana tem o café da manhã com o presidente daqui a pouco por isso que eu estou aqui no Planalto imagina qual vai ser o principal assunto do café da manhã o Elô agora deixa eu te fazer uma pergunta só para a gente traduzir para as pessoas quando o Lira e quando os deputados falam de a conversa e diálogo a gente precisa traduzir para as pessoas o que é esse diálogo porque não é o deputado que quer tomar um café com o presidente comer uma coxinha com o Haddad esse pessoal quer dinheiro e essa fala do Lula não é um recado para o Congresso dizendo assim procurem os ministros que a gente tem como encaixar as demandas de vocês aqui para tentar apaziguar essa relação com o Congresso porque essa galera não quer não quer coxinha não quer cafezinha quer dinheiro não há menor dúvida William a gente deve falar o português claro quando o Lula ou os ministros falam em articulação política eles estão falando em ritmo de liberação de emendas ou seja ritmo de liberação de dinheiro para os estados e municípios especialmente os municípios representados aqui pelos deputados mas vai muito dinheiro de emenda para senador também então é estados e municípios e uma coisa de uma coisa a gente não escapa é o orçamento que está na mão deles se a gente não mudar isso não tem o que fazer e aí eu realmente acho que existe um pragmatismo do presidente que tem sua razão de ser porque ele não pode sentar em cima de 50 bilhões de emendas e dizer não vou distribuir porque ele tem obrigação de distribuir então claro que ele pode pensar como ele vai distribuir dentro dos programas do governo como o Ministério da Saúde tem feito um esforço enorme para fazer liberar as emendas dentro dos projetos essenciais do governo nos municípios para a saúde isso tem que ser feito mas segurar esse dinheiro não vai e o Congresso tentou passar para cima do governo um cronograma não só eles tem esse dinheiro como queriam ditar para o governo federal quando e como que ele tem que liberar esse dinheiro então essa é a disputa entre executivo e legislativo e o Lula me parece que está apertando um pouquinho mais os ministros para que facilitem essa liberação agora o Lula está diante de um resultado nessa próxima eleição muito complicado o PT sabe que terá no máximo três prefeituras depois dessa próxima eleição então é muito complicada a situação do governo mas ele acha que essa articulação ou seja a distribuição de dinheiro a tempo e a hora pode facilitar a vida do governo no Congresso Nacional onde vem por aí várias pautas complicadas você está falando das pautas bombas são mais ou menos mais de 80 bilhões não é isso são essas pautas que devem entrar em pauta a qualquer momento a gente tem que lembrar também que o presidente Lula teve uma reunião com o presidente da Câmara no domingo uma reunião de uma hora e meia foi no final da tarde ainda durante o domingo e o Haddad tem uma reunião essa semana com os líderes das bancadas justamente para falar dessas pautas chamadas bombas que são pautas de pelo menos 80 bilhões o PERS está entre essas pautas que o governo não abre mão também parece que tem essa reunião hoje não é Elô? Então o governo queria acabar com o PERS e o Lira não quer cagar com o PERS de jeito nenhum então existe supostamente um acordo para que ele seja reduzido e termine nos próximos três anos uma liberação de um pouco de dinheiro a cada ano e aí vamos ver se o Congresso realmente vai topar o outro são aqueles 5,6 bilhões de reais emendas que o Lula vetou e que agora o esforço é para evitar que o Congresso derrube o veto então para isso já estão negociando que em vez de 5 fiquem 3 bilhões mas o medo é que o Congresso passe a mão em tudo e não aceite esse acordo mas tem outras coisas vindo aí por exemplo como a Comissão de Constituição e Justiça deve votar ainda hoje uma medida que vai dizer que os Estados é que devem determinar a política de armas em cada Estado como é nos Estados Unidos o desastre que é a vida nos Estados Unidos por causa das armas eles querem repetir aqui igualzinho infelizmente então se isso passar na CCJ pode ir a votação no plenário e o mais provável é que o governo perca se não se articular muito, muito bem e por aí vai são várias pautas agora o essencial essa semana que deve chegar ao Congresso amanhã é a proposta do governo para a regulamentação da reforma tributária todo o esforço do governo dessa articulação dessa distribuição de dinheiro é para garantir que essa regulamentação passe seja adotada e que o governo então possa dizer está aí está feita e muita gente do governo acredita que o Lira e o Pacheco também querem ter o crédito de terem sido os parceiros que fizeram com que a reforma tributária realmente acontecesse então vamos ver tem muita negociação pela frente essa semana vai ser dura por aqui vamos acompanhar então gente são 8 horas e 51 minutos a gente se despede da Elô por enquanto mas daqui a pouquinho ela volta com a gente a gente vai vai falar com o brasileiro também que está nessa verdadeira cruzada que vai levar alimentação remédios e todos os gêneros de primeira necessidade para os palestinos na faixa de Gaza daqui a pouquinho a gente vai falar com ele com o Tiago e com a Heloísa Vilela ela volta para a nossa entrevista então vamos seguindo por aqui né Edu agora sim chegou a hora vamos embora mas só lembrando que a reforma tributária que a gente está falando que vai passar essa semana não é aquela reforma tributária que tira de rico para dar para pobre tá é aquela que é uma simples que é super importante também mas é uma simplificação do nosso sistema tributário ah mas tem o negócio de taxar offshore tem o negócio de taxar offshore lá acho que é 8% se não me engano que não era taxado antes mas ao mesmo tempo deu aquela moleza para os caras nos fundos exclusivos aqui no Brasil que era 15% e a galera está podendo liquidar por 8% então deu um presente gigantesco para a turma aqui então é o seguinte essa reforma tributária ai pronto tiramos isso da frente não tiramos temos que continuar a nossa luta temos que continuar a nossa militância para a gente conseguir no Brasil de verdade fazer esses ultra bilionários que ganham esses bilhões com o trabalho da galera aqui do Brasil que sai muito cedo e volta muito tarde para casa e não fica com nada essas pessoas contribuírem com a sua parte para a gente viver em uma sociedade mais justa e outro recadinho também é o seguinte tem uma galera que se você quiser qualquer crítica de Lula dá piti vai continuar dando piti porque toda vez que eu achar que o Lula fez alguma coisa errada eu vou fazer crítica aqui e quando eu achar que fez coisa certa eu vou elogiar e estou aqui para ajudar no que a turma quiser do governo como ajudo desde que o governo começou me pedem opiniões eu falo as coisas que eu acho etc agora toda vez que eu achar que fez coisa errada eu vou falar que fez coisa errada posso estar errado no meu comentário mas não vou virar não vou virar animador de torcida animador de torcida tem um monte de site um monte de jornal que gosta de ser animador de torcida eu não sou animador de torcida e por falar em quem não foi animador de torcida só lembrar vocês o seguinte eu falei para vocês que foi ultra emocionante ultra emocionante o domingo porque a gente está precisando ouvir Tia Guevara a gente está precisando de se inspirar nessas ideias de pessoas que assim não vão sossegar enquanto as coisas não estiverem de verdade onde elas deveriam estar em termos de justiça e o Tia Guevara mais do que qualquer um outro talvez no mundo tenha sido um exemplo disso porque o cara veja bem esse cara tomou um monte de tiro participando de um monte de conflito entrando em um monte de enfrentamento um monte de tiro o pessoal brincava que ele tinha sete vidas e aí quando os caras conseguem fazer a revolução em Cuba o cara vira ministro em Cuba o cara ganha cidadania ali ele passa a ser uma das duas únicas pessoas na história de Cuba que não nasceram em Cuba que ganharam ali a nacionalidade cubana o cara sendo considerado como se tivesse nascido em Cuba aí o que ele faz? a vida do cara está resolvida ele venceu deu certo ele vai para o Congo ele vai para o Congo aí vai lutar no Congo e quase morre no Congo e tem que fugir aí do Congo aí Fidel chama ele de volta para Cuba aí vai para Bolívia e é morto então isso eu acho que é uma alegoria uma metáfora porque bom que ganhamos do Bolsonaro mas nossa briga não acabou a nossa briga não acabou a nossa briga é quiçá está começando pô a gente tem que enfrentar o Lira de verdade a gente tem que falar dos absurdos não é ah porque já fez já que já perdemos a caixa perdeu perdemos ali o Ministério dos Esportes perdeu perdemos as apóstolas não é perdeu 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 vamos correr a trapa para ganhar de volta vamos botar pressão porque sabe por que que o Lira o Lula tem que fazer o jogo do Lira que o que ele fez hoje foi o jogo do Lira porque não tem apoio popular não tem massa nas ruas não tem gente pressionando e o que a gente tem que fazer aqui é trazer esse apoio popular trazer essa mobilização trazer essa essa voz que quando ecoa lá em Brasília tem mais poder do que qualquer outra voz você quer um exemplo que uma vez o Stedley me falou isso a Constituição de 88 do Brasil é uma das melhores Constituições do mundo é uma das mais preocupadas com direitos humanos direitos dos trabalhadores para construir uma sociedade mais justa dentro do modelo capitalista mas a Constituição de 88 ela foi feita com o meu irmão tinha meia dúzia meia dúzia que eu digo é ilustrando mas eram poucas dezenas de deputados constituintes verdadeiramente de partido esquerda era todo mundo do centro democrático assim chamado ou de direita mas como é que você nunca parou para se perguntar como é que os partidos como PFL PMDB como é que esses partidos fizeram uma Constituição que não é aquela de 88 que é uma Constituição super preocupada com direitos sociais porque tinha assim massa crítica que vinha dessa opinião pública tinha pressão tinha voz que ecoava lá em Brasília se não tem essa voz é isso mesmo aí quem manda 100% é o Lira então acho que a gente tem que tomar cuidado de ficar concordando com tudo ah não o Lula sabe o que está fazendo o Lula não erra o Lula já tem experiência o Lula já teve aí três vezes não é assim gente eu acho que a gente tem e eu vou sempre até o dia que eu durar porque um dia normalmente quem faz isso não dura muito mas até o dia que eu durar eu vou defender eu vou defender a gente ter uma voz crítica entendeu a gente ter uma voz de denúncia a gente ter uma voz de enfrentamento e a gente não se satisfazer com migalha a gente não tem que se satisfazer porque o salário mínimo aumentou 20 reais a gente não tem que se satisfazer porque ah agora os professores ganharam 6% a mais a gente não tem que se satisfazer ah porque a Petrobras construiu uma refinaria a gente não tem que se satisfazer com pouco porque o que o povo brasileiro constrói é muito não é pouco entendeu a gente não tem que se satisfazer enquanto esses bilionários não forem assim devidamente colocados no seu lugar quando da fraude da tombo de 50 bi tem que ser chamado para dar explicação para ir para prisão se for o caso não tem que passar para frente então aqui a gente vai sempre defender a postura crítica sempre e acreditando que um dia a mobilização popular acontece um dia essa voz volta a ecoar e um dia o Lira se diminui diante de toda essa massa crítica de toda essa pressão e para celebrar Che Guevara e o que aconteceu ontem durante o dia inteiro que foi uma uma loucura uma loucura só ver a quantidade de comentários o João Carvalho que esteve aqui ele fez um post no assim disse o João que é o Instagram dele é assim tem centenas 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 de comentários todo mundo falando que chorou todo mundo falando economizei para passar roupa porque não usei água usei as lágrimas para passar roupa não sei o que gente estava assim é uma aula para mudar a percepção de vida a aula da Lei da Guevara então eu queria convidar vocês porque a gente liberou para as pessoas poderem assistir o replay mas vai acabar agora o replay então assistam o replay e todo mundo que assistiu a gente fez um mimo para quem quisesse fazer parte do ICL cursos lembrando que hoje são mais de 270 cursos o ICL a gente está assim com mais de uma dezena de documentários e séries lembrando que cada série tem vários episódios aí a conta fica muito mais estamos produzindo seis documentários agora temos sete idiomas é um negócio para mudar a vida da casa e custa na mensalidade que você paga para uma pessoa poder fazer de graça são 25 mil alunos e alunas que estudam de graça o ICL custa 62 reais por mês para estudar tudo você não vai achar um curso de inglês um curso de computação um curso de francês um curso de gastronomia de violão de nada por três vezes esse preço você não vai achar aqui tem todos 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 por um valor simbólico e a gente deu vários presentes põe na tela os presentes que a gente deu que foi mega especial no domingo a gente deu o livro do Che Guevara o socialismo humanista deu o meu livro Desigualdade Caminhos para a Sociedade Mais Justa e demos isso fez o maior sucesso o boné aqui do Che altíssima dá uma olhada a qualidade do boné todo bordado o William colocou ontem e falou que é alucinante quase que você não tem ele aqui hoje para mostrar ela vai sumir esse boné vai sumir daqui a pouco todo mundo que entrou no pacote solidário ganhou e como está acabando quem assistiu o replay a gente resolveu dar o mesmo presente agora está acabando então mesmo que não seja eu gostaria muito que todo mundo que visse entrasse até para aproveitar esses presentes que a gente nunca deu um boné tão bonito um negócio assim nunca 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 mas para assistir essa aula para se inspirar com a figura do Che entendeu e aí fazendo parte aqui aí vocês vão ter a aula dentro do ICL aqui com Marilena Chaui com Jones Manuel com Lindener Pareto com Cornel West com Domênico de Maze com Edu Marinho com enfim com os maiores o Noan Chonsky com os maiores nomes do mundo e do Brasil e com um certificado de conclusão em cada curso você pode anexar ali ao seu diploma na sua carreira profissional buscar novas coisas então é a chance de assistir uma aula inspiradora da Lei da Guevara e poder entrar para o ICL com uns presentes maravilhosos inclusive com esse boné para quem entra no pacote solidário só entrar em icl.com.br tem um QR Code aqui na tela para vocês quiserem apontar o QR Code ou clicar no link que a gente está colocando nos comentários tá bom? você sabe que a minha mãe assiste todas as aulas é sua fã se trazer a Dona Maria de Lourdes ela esteve em casa ontem e aí ela falou realmente que foi uma das aulas que ela mais se emocionou ela foi dessas pessoas que foi as lágrimas assim é impossível eu achei tão bacana eu vi a minha mãe falando da história do Che Guevara foi muito ela falou que ela aprendeu muita coisa que ela não sabia mais de 100 mil pessoas assistiram ao vivo eu me arrepio de novo falando mais de 100 mil pessoas é impossível assistir e não chorar é impossível então entra para assistir a aula o link para assistir a aula me digam por favor tá aqui acho que a gente vai botar na tela icl.com.br acho que é replay tá mas assistam a aula o pessoal vai colocar aqui me confere no ponto por favor se é esse o link por favor mas o pessoal vai colocar aqui nos comentários porque enfim galera é assim tem que assistir tem que assistir não pode deixar de assistir é uma das aulas mais bonitas que vocês já viram na vida de vocês enfim ninguém me falou nada no ponto até agora mas deve ser icl.com.br barra replay que é o que a gente usa quando tem uma aula especial dessa a gente resolve liberar o replay tá bom então assistam se emocionem e se inspirem por um mundo melhor e vamos defender o país de bolsonaros e etc se tiver Lula e Bolsonaro de novo da próxima vez a gente vai entrar dando a vida pra que o Bolsonaro não vença agora não vamos deixar de ser elemento crítico dessa história que é tudo que o Lira quer que é tudo que essa que essa galera que o Lehmann quer que é tudo que o Beto Cicupira que o Marcel Teles quer que é tudo que a turminha do União Brasil do Republicanos do PP do PL e do raio que o Parta quer entendeu vamos que vamos ó a gente teve aqui tem aqui alguns comentários a Sueli Risato falando que foi impressionante a conversa com o João Carvalho a Crisaldi falando que foi emocionante toda a aula Rubia Seabra aprendi muito com a aula e com o documentário parabéns e sério um monte de comentário vou pedir até pra galera que tá assistindo mandar mais comentário contando o que achou tem várias pessoas falando groselha aqui o Calejão entra aqui fala aquilo que tu falou do teu padrasto cara que foi bonito pra caramba foi lindo eu tenho um cubano em casa que desenvolve um papel muito importante pra mim minha mãe também tem uma história sempre vai pra Cube e tal e eles estavam chorando assistindo eu mandei o vídeo no grupo do ICL e tal foi demais e qualidade de cinema uma das melhores equipes de cinema do mundo gravou aquilo e as outras imagens que a gente vai usar pra fazer o documentário um dos seis que a gente tá produzindo e cara que orgulho ver o ICL mostrando uma aula que parece que você tá assistindo o que tem de melhor sei lá numa Netflix Amazon Prime em termos de qualidade de estética pô meu irmão estamos chegando lá parabéns valeu cara bom programa aí tchau Edu obrigada maravilha e você aí que assistiu a aula também manda aí nos comentários pra gente daqui a pouquinho a gente lê aqui pelo chat inclusive pra você inspirar outras pessoas que não assistiram pra aproveitar esse replay gente que é imperdível tem várias pessoas falando groselha sobre o Che Guevara mas aí esse documentário é pra vocês também então assistam a aula porque talvez seja pra você pra você você tem um monte de dúvida aqui perguntando várias coisas sobre o Che Guevara muitas delas mitos lendas então você pode assistir o documentário e aproveitar pra tirar suas dúvidas por exemplo César Calejou cortou o cabelo fato ou fake? fato ficou bonitinho o cabelo novo do Calejou tá ótimo ficou bonito bom dia César bom dia César tudo bem? bom dia Vivi bom dia Will bom dia pra nossa comunidade tudo bem gente vamos lá vamos lá então olha só presta atenção vem comigo branco católico com ensino superior e convicto de que há censura no STF que Alexandre de Moraes deve sofrer impeachment esse é um resumo do perfil dos manifestantes que foram neste domingo a Copacabana ouvir e manifestar apoio a Jair Bolsonaro esse retrato foi divulgado pelo monitor do debate político no meio digital da USP a gente tem aqui esse perfil mais em detalhe vamos colocar pra vocês pra gente ouvir a análise do César tá aí olha quem foi então ao ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro Copacabana 30 mil pessoas tá menos do que a gente teve na audiência de ontem assistindo o nosso programa mas a gente tem um retrato 91% acham que há censura no Twitter 93% querem impeachment de Alexandre de Moraes 54% querem Tarcísio de Freitas presidente do Brasil 23% preferem Michele Bolsonaro 69% tinham 45 anos ou mais 51 eram brancos 66% possuem ensino superior 38% são católicos 33% evangélicos e 56% concordam com a prisão de Chiquinho Brasão quero te ouvir agora César análise que você faz desse perfil de quem estava na manifestação de Copacabana no domingo pró-Bolsonaro Perfeito Vivi desses dados aqui gente que a gente tem aqui no telão o que me chama atenção considerando o público que a gente tem em São Paulo sobretudo tudo isso aqui faz sentido ao meu ver 91% acham que há censura no Twitter é óbvio essas pessoas estão sendo deliberadamente manipuladas para acreditar nisso 93% 93% querem impeachment do Alexandre de Moraes não preciso comentar não cabe grande análise aqui é óbvio também 54% querem Tarcísio de Freitas presidente a gente vem comentando isso Tarcísio vem assumindo esse papel de protagonismo no sentido de assumir o espólio do próprio bolsonarismo 23% da Michele Bolsonaro porque ela tem de alguma forma ela se comunica muito bem com essa parte mais evangélica principalmente a meu ver tem a ver com isso aí desses 23% o que me chama a atenção isso aqui é um público um pouco diferente em termos de demografia do que a gente tem e idade do que a gente teve em São Paulo por exemplo os dados de São Paulo demonstram um público sensivelmente diferente em termos de idade bastante alinhado mas com algumas diferenças isso aqui me chama a atenção 51% eram brancos em São Paulo o que a gente tem esses dados eu separei aqui para vocês é o seguinte com relação a cor a gente tem 65% do público se declara branco 26% pardo 5% preto 1% amarelo e 1% indígena dos dados em São Paulo então aqui no Rio de Janeiro esse 51% de brancos demonstra segundo esses dados pelo menos que a coisa estava mais diversa nessa manifestação em Copacabana 66% possuem ensino superior e 38% são católicos em São Paulo isso também se refletiu basicamente da mesma maneira 43% dos manifestantes eram católicos 29% evangélicos então alguma diferença mas em termos de proporção isso também tem a ver 56% concordam com a prisão do Chiquinho Brasão isso também demonstra que mesmo no bolsonarismo o Brasão é um crime tão hediondo que insensibiliza de uma maneira tão aguda que mesmo entre o bolsonarismo também existe uma demanda bastante incisiva no sentido de fazer a manutenção do Chiquinho Brasão o que eu acho que vale a pena salientar aqui gente isso essas pessoas Vivi são as pessoas que eu vulgarmente chamo de gente de bem são as pessoas que de muitas maneiras demandam a moralização da política institucional brasileira e fazem tudo de errado que vocês podem imaginar é o cara que brada o fim da corrupção e sonega imposto e superfatura contrato e burla licitação pública pega o acostamento da estrada quando o trânsito para não para na faixa para as pessoas atravessarem traem os seus respectivos parceiros gente de bem em ampla medida muito bom a gente ter acesso a esses dados para que a gente compreenda de uma forma mais integral a cara do próprio bolsonarismo Vivian muito bom e ontem durante o programa você trouxe a internacional fascista para a gente os empresários são envolvidos a gente tem uma errata para fazer ontem na foto do Paul do Paul Singer ontem gente duas coisas aqui esse senhor a gente equivocadamente perdão nós erramos a gente colocou a foto do economista do Paul Singer o que não é o caso isso de fato é o Paul Singer Elliot que ele é um estadunidense presidente da Elliot Management que é uma firma de hedge fund então está então está aqui a nossa errata essa é a foto certa do Paul Singer nos desculpem pelo erro está aí a nossa errata Vi só mais um comentário que agora eu queria que você fizesse sobre o Twitter sobre Elon Musk a gente tem uma notícia o Twitter foi obrigado a ocultar a ocultar postagens criminosas por ordem da justiça na Austrália onde pessoas foram esfaqueadas numa igreja o Tribunal Federal Australiano ordenou então que Elon Musk ocultasse as postagens contendo vídeos de um esfaqueamento numa igreja em Sydney onde o bispo teria sido esfaqueado ao vivo durante uma transmissão ao vivo de um culto e foram ordenados então o Twitter e também a meta a remover material considerado como representando violência gratuita ou ofensiva com alto grau de impacto ou detalhe dentro de 24 horas com potencial potencialmente com a possibilidade de enfrentar multas e aí a gente não viu uma postura do Twitter como a gente tem visto aqui no Brasil a gente não viu o Twitter contrariando essa ordem para tirar o vídeo ou a possibilidade de multa completamente diferente na Austrália a postura que a gente vê de Elon Musk no Brasil a gente se pergunta por quê já é ditadura na Austrália uma pergunta importante para fazer onde está o Elon Musk pedindo o impeachment a deposição do sei lá do juiz que fez a determinação na Austrália é óbvio né o Twitter no mundo todo é um espaço sempre foi um espaço piorou consideravelmente desde que o Elon Musk comprou a rede social sempre foi um espaço de proliferação de discurso de ódio e era preciso um trabalho sério de enfrentamento a esse discurso de ódio que se multiplica no Twitter que nunca foi feito em especial depois que o Elon Musk comprou a plataforma a gente falava de Elon Musk Vivian e do Twitter antes dessa história toda que ele começou a inventar sobre o Alexandre de Moraes nos ataques às escolas no Brasil o Twitter era um espaço onde esses extremistas que fizeram ataques por exemplo escolas em São Paulo na Bahia se encontravam e trocavam informações tem um embate célebre da advogada do Twitter e do ministro do então ministro da justiça Flávio Dino com essas pessoas porque o Twitter se negava a tirar do ar perfis de extremistas que promoviam violência em escola que homenageavam esses extremistas e agora o Elon Musk está tendo que enfrentar esse debate em outros países vamos ver quantas repúblicas democráticas o Elon Musk vai conseguir chamar de ditadura até o fim deste ano já foi o Brasil agora vai ser a Austrália o sei lá o Xandão Cangurula da Austrália ele não tem falado nada ele tem dito no Twitter é verdade que é uma é uma corte de não eleitos viu César ele tem esse argumento no Brasil de qual Alexandre de Moraes não é eleito tem usado o mesmo argumento pelo menos tem sido coerente lá na Austrália para dizer isso vamos ver quanto tempo ele leva para criticar outros países que apoiam ele financeiramente nas empresas dele mas enquanto isso ele vai criticando outras repúblicas tentando desestabilizar outros países exatamente veja a institucionalidade não interessa para a extrema direita mundial para essa internacional do fascismo por que principalmente politicamente a extrema direita se articula com base no uso da falácia da mentira eles utilizam o racismo a misoginia a homofobia se você tem uma institucionalidade forte que é capaz de coibir esse tipo de crime no cerne da organização da vida social e política do país é óbvio que a extrema direita e figuras como Elon Musk vão perder força não só econômica mas política para todos os efeitos muito bem tem várias questões aí que essa o que aconteceu aí o Anthony Albanese o primeiro ministro australiano se posicionando com força e eu quero começar por aí muito foi dito que olha outras lideranças ao redor do mundo talvez não se manifestariam não cabe se envolver com esse tipo de troll que é o Elon Musk bom o primeiro ministro australiano já está se envolvendo e está defendendo aquilo que ele acredita que é necessário então o debate é muito bom é mas outras nações outras lideranças ao redor do mundo já estão adotando posturas relativamente distintas estão sim se posicionando e estão entrando na briga contra o Elon Musk o que eu acho que é importante dizer também é que tem toda essa questão da primeira emenda americana a gente tem jornalistas renomados como o próprio Glenn Greenwald dizendo que toda opinião política deve ser respeitada e aí isso é muito importante gente Vivian, Will e Comunidade CL veja a questão fundamental aqui é que quando você conversa com essas pessoas eles vão te dizer o seguinte principalmente o Glenn Greenwald ele já disse isso textualmente escrito não é a minha opinião ele disse o seguinte Vivian quando confrontado por exemplo por que o senhor processou o blogueiro Oswaldo Eustáquio que criou um factóide a respeito da sua mãe que estava enferma e enfim criou todo tipo de alucinação a meu ver o Glenn Greenwald o processa muito adequadamente você não pode sair criando esse tipo de de coisa para atacar alguém para todos os efeitos em hipótese alguma mas principalmente numa situação delicada como essa e a resposta dele do Glenn por exemplo foi não porque isso está no âmbito pessoal e o que eu defendo é a liberdade absoluta para posições políticas por que que isso tem que estar no cerne do debate e essa questão australiana é muito boa eu venho insistindo há anos em cada debate que eu trabalho e a extrema direita tem uma dificuldade voraz em entender isso que palavras não são só palavras você vê o Michael Schellenberger que foi o jornalista que foi instrumentalizado pelo Musk para passar isso adiante o Twitter Files e ele diz exatamente isso palavras são só palavras aí você tem uma figura religiosa Vivian que é esfaqueada na Austrália por conta de uma palavra de ordem que foi dada via redes sociais palavras não são só palavras para encerrar toda vez que uma figura política como Jair Bolsonaro usa a rouba para falar de negros mais negros morrem nas ruas toda vez que uma figura política como Bolsonaro diz que ele preferiria o próprio filho morto num acidente de carro se o filho fosse gay mais membros da comunidade LGBTQIA morrem é isso que está no centro da nossa discussão e é por isso que regulamentar as redes sociais é absolutamente importante Vivi e discurso de ódio precede a ação de ódio ninguém nasce acorda um dia e fala hoje eu vou espancar o homossexual a pessoa constrói esse discurso de ódio durante a vida durante muito tempo por isso o discurso de ódio tem que ser combatido porque a ação de ódio é precedida por discurso de ódio aliás vou até dar uma dica cultural então gente assistam Civil War o filme que é é estrelado pelo Wagner Moura gente assim é terrível a realidade que é mostrada ali mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto a gente esteve próximo ou pode ainda estar do que aconteceu ali vale a pena assistir assistir esse filme gente mas vamos lá vamos trazer a Cristina Serra para a gente conversar mais sobre esse perfil dos extremistas que acompanharam que participaram da manifestação que participaram do evento de Bolsonaro em Copacabana no domingo Cristina Serra bom dia para você bom dia Vivian William Cesar todo mundo que está aqui com a gente bom dia vamos lá Cris a gente acabou de passar aqui um perfil das pessoas que estavam na manifestação desse domingo em Copacabana pró-Bolsonaro a maioria dos manifestantes desse ato pode até não ser evangélica como a gente viu há pouco nessa pesquisa do monitor da USP mas é este o grupo mais engajado entre os extremistas de direita nas redes sociais então a gente está falando agora mais prioritariamente das redes é o que aponta um outro levantamento que identificou os dez principais replicadores do extremismo nas redes sociais deles oito são evangélicos o estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio e da Federal Fluminense na lista estão atenção porque não é surpresa nenhuma nessa lista a gente tem Nicolas Ferreira o senador Flávio Bolsonaro e obviamente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro justamente os três que estavam com Bolsonaro na manifestação do domingo a gente sabe que em sua maioria a gente teve na manifestação católicos mas nas redes sociais Cris eu queria que você comentasse um pouco a gente vê essa pesquisa que é assombrosa dos dez entre as dez pessoas que os principais replicadores do extremismo a gente tem nas redes sociais oito como evangélicos longe de nós aqui pintar como os evangelhos como uma figura absolutamente extremista e do mal não é isso mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar Vivian as duas coisas se casam o que você eu estava acompanhando o debate de vocês o que houve na manifestação de domingo e essa pesquisa porque a manifestação de domingo ela foi marcada pela presença de um discurso fundamentalista religioso todas as manifestações pró-Bolsonaro tem tido cada vez mais esse caráter acentuado isso já vem de algum tempo mas isso está se agravando cada vez mais e vai aumentar com a proximidade da campanha para prefeituras e câmaras de vereadores a utilização desse discurso fundamentalista religioso que numa aparente contradição é um discurso de ódio aparente contradição eu digo porque um discurso religioso teoricamente seria para pregar a paz a conciliação e o que a gente vê nesse discurso deste segmento específico evangélico que se associou com a extrema direita é um discurso de ódio e aí claro esses setores fazem toda uma interpretação muito distorcida e manipulada dos textos religiosos para justificar o discurso de ódio e a pregação da violência contra o inimigo então esse é um fenômeno e o outro fenômeno que essa pesquisa traz de como esses influenciadores religiosos não só influenciadores religiosos me corrigindo aqui influenciadores políticos da extrema direita usam esse discurso religioso religioso e como eles têm um alcance muito grande por quê? justamente porque estão associados à extrema direita que domina essa máquina digital de discurso de ódio isso é muito perigoso eu diria e já tenho falado aqui várias vezes que esse é o fenômeno mais grave da política brasileira nesse momento a gente vê em outros setores em outros lugares do mundo mas aqui isso de fato está tomando uma proporção muito grave perigosa ameaçadora eu particularmente considero são as duas maiores ameaças que a gente tem à democracia a falta de regulação nas redes digitais e essa mistura de política e religião em especial a mistura da política da extrema direita com esses setores evangélicos obscurantistas autoritários retrógrados e reacionários então é desse fenômeno que a gente está falando e como você disse quando você introduziu o assunto é muito importante que a gente faça uma distinção porque esse mundo das igrejas evangélicas é muito variado muito diverso e há enormes segmentos dessas igrejas evangélicas que não são extremistas não são bolsonaristas e fazem o seu trabalho evangelizador pastoral com muita seriedade eu acho que é um caminho contrário e acho que a Cris deixa isso claro para a gente quem instrumentaliza a religião é a extrema direita não é o contrário a gente tem muitos evangélicos na nossa vida cotidiana que a gente conversa que são progressistas ou que não são bolsonaristas não são de extrema direita mas é o caminho contrário e isso não é um fenômeno brasileiro né Cris nos Estados Unidos por exemplo o Trump faz isso na Europa por exemplo na Hungria do Victor Orbán existe lá não são os evangélicos mas fazem isso com os católicos com os cristãos contra os muçulmanos invasores da Europa então isso não é um fenômeno local né Cris é uma coisa que a gente precisa lembrar o César falou pra gente aqui essa semana muito bem sobre essa internacional fascista o projeto é aparecido no mundo todo e aqui a religião que é instrumentalizada são os evangélicos espertamente pelo bolsonarismo visto que é a religião que mais cresce no Brasil que é a linha cristã que mais cresce no Brasil né Cris Exatamente esse ponto sim há uma internacional fascista que se apropria que instrumentaliza setores religiosos e eu diria que no caso o fenômeno que nós estamos vendo aqui no Brasil ele copia exatamente o modelo norte-americano né lá você tem essa aliança entre esses setores religiosos extremamente retrógrados e que usam muito esses valores da família né com uma pregação muito radical contra o aborto são contra o aborto inclusive quando há perigo a vida da mãe ou ou às vezes é a única exceção que fazem mas são contra o aborto por exemplo quando a mulher é estuprada né é uma coisa que nós já temos na nossa legislação há muito tempo e que esses setores querem inclusive reverter mas enfim voltando só esse paralelo com os Estados Unidos que eu acho muito importante é exatamente esse modelo que foi importado para cá essa associação entre essas esses segmentos religiosos extremamente eu não gosto nem de usar a palavra conservadores eu uso retrógrados e reacionários mesmo é uma coisa mais grave do que conservador associados aos setores mais radicalizados e extremistas do partido republicano é uma aliança William de conveniência também e isso aqui no Brasil fica extremamente claro porque muitas dessas igrejas né evangélicas que eu falo na verdade as que eu chamo de balcão de negócios muitas dessas igrejas que são balcão de negócios que hoje estão com a extrema direita já apoiaram no passado o governo Lula governo Dilma agora o vento mudou de direção como elas são balcão de negócios elas estão associadas com a extrema direita até para usar esse alcance essa repercussão que a extrema direita tem no mundo digital então isso é uma sociedade é uma aliança de conveniência com vista a ganhar dinheiro ganhar dinheiro no caso das igrejas e poder político no caso da extrema direita e esse esse discurso radicalizado no campo dos valores da família e etc ele serve muito bem como plataforma política para a extrema direita são questões digamos assim que se prestam a um discurso de oferta de soluções simples para problemas complexos resumindo o que a gente vê e já estamos vendo neste momento pré-eleitoral e isso vai se agravar à medida que a campanha se aproximar é é uma oferta essas igrejas na verdade elas oferecem para este campo da extrema direita os seus currais eleitorais os pastores têm muita influência nas suas comunidades né os fiéis acabam é é é permitindo inclusive até uma invasão da vida das famílias né e esse controle que esses pastores e essas igrejas acabam tendo sobre essas famílias né acaba transformando então essas igrejas em fornecedores de currais eleitorais eu vivo é numa região do estado do Rio de Janeiro onde isso é muito claro muito visível né e a gente precisa estar muito atento a esse fenômeno porque os setores progressistas de esquerda de centro-esquerda precisam atentar para esse fenômeno e se contrapor a ele você vê gente circulando por exemplo nas regiões periféricas ou nas regiões centrais aqui né Cris das grandes capitais mas especificamente eu estou falando de São Paulo você vê claramente Cris você tem uma igreja e um bar a cada esquina a nossa composição societária é assim você tem uma igreja e um bar uma igreja e um bar então aqui por exemplo entre a região da Vila Mariana e onde eu moro no Ipiranga deve dar algo em torno de 6, 7 quilômetros Cris você vê dezenas de igrejas nesse nesse percurso o que porque que isso é muito preocupante e a fala da Cris é absolutamente fundamental todo mundo que trabalha com qualquer tipo de ciência social ou com jornalismo ou que para todos os efeitos está preocupado com o futuro do país precisa olhar para essa questão de forma central o Brasil corre o risco de se tornar uma teocracia de cariz miliciano no qual a gente pauta a nossa discussão sociopolítica com base em categorias estritamente teológicas isso é perturbador porque o potencial de estrago que isso tem para a maior parte da nossa população é incalculável e por que que figuras por exemplo veja para te passar Cris que eu acho que isso é muito importante qual é o ponto de convergência que uma figura como o Elon Musk tem com uma figura como o Silas Malafaia por exemplo porque em tese essas pessoas orbitam esferas absolutamente distintas e eles não teriam interesse em comum sabe qual é o interesse que uma figura como o Malafaia e o Musk tem em comum é eles não querem uma institucionalidade forte porque se eles tem uma institucionalidade definida na qual você não pode explorar a fé alheia de maneira indiscriminada você não pode usar homofobia racismo e vender ódio como plataforma política tanto o Malafaia quanto o Musk perdem economicamente financeiramente mas sobretudo politicamente né Cris e isso eles não estão dispostos a tolerar né exatamente você traz esse componente do Elon Musk pra isso que eu chamei dessa aliança de conveniência essa sociedade em torno desse balcão de negócios que essas igrejas se transformaram claro o Elon Musk justamente ele não quer regulação nenhuma pra que as redes pelo menos as que são controladas por ele sejam uma terra de ninguém né onde a gente veja esse faroeste que a gente tá vendo o tempo todo né e que esse modelo de negócios das plataformas digitais não se altere né e continue sendo o cerne das plataformas digitais continue sendo a necessidade do engajamento né do combate do combate entre setores radicalizados da política né o combate entre setores extremistas né então as plataformas digitais para que elas sejam lucrativas elas precisam desse tipo de engajamento então ele quer que continue assim as igrejas também essas igrejas que são balcão de negócios novamente distinguindo fazendo essa distinção em relação às outras igrejas também querem liberdade total para continuar com a sua pregação obscurantista né é a gente vê em muitas situações sim a pregação nos púlpitos da homofobia né do racismo que são crimes são crimes né então essa é uma uma conveniência para todos esses setores e claro para a extrema direita na política que também quer toda a liberdade a tal liberdade de expressão ampla total e restrita para que possa por exemplo pregar o nazismo né para que deixe essas células nazifascistas que a gente sabe que cresceram muito no Brasil hoje em dia livres para fazer a sua pregação de ódio então é uma liberdade total e absoluta sem nenhum tipo de regulação sem nenhum tipo de freio para que possam fazer os seus negócios porque é disso que a gente está falando no fundo nós estamos falando de negócios agora só um dado aqui enquanto a gente estava conversando que eu queria trazer aqui para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo que a gente está falando segundo o IBGE nós temos hoje cerca de 60 milhões de brasileiros que professam a fé evangélica portanto é uma enorme fatia da sociedade brasileira esses 60 milhões claro não são todos extremistas não são todos obscurantistas muito ao contrário conheço todos nós aqui conhecemos pessoas que seguem igrejas evangélicas e que igrejas inclusive que tem um trabalho pastoral da maior seriedade mas enfim são 60 milhões de pessoas que são digamos assim o alvo né desses setores extremistas que a gente está falando aqui que estão digamos de alguma maneira suscetíveis a esse tipo de discurso e um outro dado esse do IPEA que mostra que nos últimos 20 anos o número de templos no Brasil cresceu mais de 200% templos oficiais e isso eu estou trazendo César porque você estava falando que na sua vizinhança aí você vê e eu também vejo aqui em cada quarteirão tem quarteirão que tem mais de uma igreja no mesmo quarteirão né então só pra gente ter a dimensão né do tamanho dessa população e e do do alcance que esse fenômeno pode vir a ter porque ele está em franco crescimento e Oxo né aqui em São Paulo aquele mercadinho mexicano que veio pra fechar os mercadinhos de bairro também são as três coisas que o César falou aí bar igreja e esse e essa rede supermercado mexicana que veio pra fechar os mercadinhos locais que a gente já falou sobre isso aqui no programa também Cris querida nove horas e trinta e quatro minutos vou me despedir de você agradeço demais sempre bom te encontrar por aqui e semana que vem tem mais né tá bom gente boa semana tchau obrigada beijo pra você vamos seguir gente agora a gente volta pra Brasília com a Heloisa Vilela Helo já tá com a gente bom dia de novo Helo mudou de posição né bom dia é acho que o áudio não tava muito bom antes vamos ver se agora fica melhor tá ótimo Helo tá ótimo a gente vai conversar com a Helo e também com o Thiago Ávila que é internacionalista comunicador do canal Bem Vivendo que neste momento fala com a gente de Istambul amanhã ele parte em direção a Gaza pelo mar Mediterrâneo vamos ver se ele já tá pronto pra gente conversar e aí eu vou contar um pouco do que ele tá fazendo por lá Thiago bem-vindo ao ICL já te agradeço pela oportunidade de conversar com a gente hoje aqui bom dia Vivian bom dia William César Heloisa prazer estar com vocês tô aqui no Istambul pronto pra sair é isso ele tá em Istambul junto a mil pessoas de mais de 30 países que vão participar vão partir de lá de Istambul na Turquia em três grandes barcos pra levar 5 mil toneladas de alimento a população assolada pelos ataques de Israel na faixa de Gaza a ideia da flotilha da liberdade como é chamado o projeto é romper o cerco de Gaza vocês sabem acompanham aqui junto com a gente a Heloisa Vileli esteve por lá também no começo dessa guerra desse verdadeiro massacre são mais de seis meses que as pessoas vivem nessa situação há um cerco em que Israel não permite que cheguem alimentos que chegue água medicamentos gêneros de primeira necessidade a gente tem mais de 34 mil pessoas que morreram até agora dessas 34 mil pessoas 14 mil são crianças tem mais de 10 mil pessoas desaparecidas nos escombros e tem pelo menos gente mil crianças que foram amputadas pessoas sem anestesia porque não há Israel não permite que chegue medicamento então é isso que essa flotilha vai fazer o Tiago está entre essas pessoas que vai levar todo esse tipo de gênero de primeira necessidade para Gaza e eu queria lembrar primeiro de tudo Tiago te dar os parabéns pela coragem fico aqui realmente emocionada até ao falar disso e te perguntar porque eu estava assistindo um vídeo seu falando da flotilha não é a primeira vez que isso acontece ela já existe há bastante tempo e você comentou que em 2010 essa mesma flotilha levando também esse tipo de material para Gaza que vive numa guerra constante teve 10 pessoas mortas por Israel então eu queria entender se essas embarcações que partem agora podem ser atacadas também por Israel é muito importante ouvir a gente falar sobre isso nós estamos aqui já houve mais de 10 edições da flotilha da liberdade depois de 2010 em 2010 Israel invadiu em águas internacionais quando estava chegando na zona marítima de Gaza para o território palestino que não é israelense nós não podemos naturalizar e normalizar isso Israel cometeu um crime de guerra atacando uma embarcação estrangeira com cidadãos estrangeiros sequestrou toda a tripulação sequestrou todos os passageiros e matou 10 pessoas apreendeu as mercadorias apreendeu os barcos levou as pessoas presas para Tel Aviv e depois as deportou para os seus países desde então as flotilhas da liberdade seguem acontecendo tentando romper o circo a Gaza e são presas deportadas as mercadorias apreendidas a conjuntura mudou só que o que não mudou é o fato de Israel ser um estado que atua de forma pirata no cenário do direito internacional e que é extremamente violento contra o protesto social portanto aqui essas mil pessoas de mais de 30 países são muito cientes do risco de que a nossa intenção de chegar em Gaza levar alimentos e medicamentos ela é muito firme nós acreditamos que dessa vez vai acontecer só que nós fazemos treinamento inclusive eu estou voltando já já para o treinamento que estamos dando para as outras delegações de ação direta não violenta de primeiros socorros de traumas e ferimentos porque é de fato uma ação crítica mas não é mais crítica não é mais perigosa muito menos mais corajosa do que o que o povo de Gaza está vivendo o povo de Gaza é quem nos inspira a tomar uma medida enérgica e corajosa e ousada também mas o povo de Gaza é quem nos ensina a fazer ações diretas a praticar resistência e a desafiar um poder estabelecido que está de fato cometendo das maiores atrocidades na história da humanidade Tiago a Heloísa Villela vai fazer uma pergunta para você agora mas eu queria te pedir um favor eu queria que você segurasse ainda mais próximo da sua boca por gentileza o microfone do seu fone lembrar que a nossa audiência que ele está em Istambul onde ele parte daqui a pouquinho acabou de falar que vai fazer um treinamento e parte para essas embarcações então por isso que tem todo esse áudio ao entorno dele mas é muito importante essa entrevista que a gente está fazendo então se você puder por gentileza segurar mais próximo a sua boca e o microfone a gente vai ter uma qualidade melhor para te ouvir agora eu passo a palavra para a Heloísa então obrigada Tiago eu queria saber de você o seguinte existe alguma perspectiva dessa flotilha conseguir furar o bloqueio ou a perspectiva mais provável que vocês acabem sendo todos presos e deportados e se você puder contar um pouquinho desse treinamento como é que é o treinamento o que vocês estão aprendendo legal Heloísa o que que acontece se Israel ataca a flotilha ele vai estar desrespeitando as maiores instâncias existentes hoje instâncias diplomáticas e jurídicas diplomáticas porque o Conselho de Segurança da ONU nas duas resoluções que foram aprovadas ainda no passado eu não estou falando dessa que foi aprovada em março do cessar-fogo durante o ramadão estou falando das outras que foram aprovadas de que Israel não poderia impedir a entrada de ajuda humanitária portanto desrespeitar o Conselho de Segurança da ONU é uma violação de direito internacional além de tantas outras que Israel comete mas além disso a Corte Internacional de Justiça nas suas duas declarações uma de janeiro e uma mais recente declarou que Israel não pode impedir a chegada de ajuda humanitária mais uma vez portanto a maior instância do mundo jurídica e a maior instância do mundo diplomática e política disseram que Israel não pode nos atacar agora a gente sabe que Israel desrespeita todas as resoluções em que defende um povo palestino por exemplo desde 1948 desde a sua criação então nós estamos fazendo a maior tipo de força política possível nós temos uma delegação muito grande aqui nós temos por exemplo o neto do Nelson Mandela nós temos a ex-prefeita de Barcelona nós temos uma ex-general dos Estados Unidos que renunciou quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003 então nós temos diversas pessoas parlamentares nesse momento em exercício ex-ministros de diversos países comunicadores como eu cada pessoa contribuindo de uma forma para fazer o máximo de pressão política porque diferente das outras flotilhas o cenário agora é outro a maioria social do planeta está com a gente então a gente não vai só em mil pessoas a gente vai em milhões de pessoas na nossa retaguarda fazendo uma pressão como nunca Israel nunca sofreu tanta pressão em relação a ter o seu ser corrompido porque nós não podemos normalizar a flotilha sai de Istambul para águas internacionais e para território marítimo de Gaza não é de Israel Israel não pode ter controle daquele território então nós treinamos as pessoas e preparamos essas pessoas para de fato conseguirem chegar em Gaza e reagir se houver algum ataque no sentido não violento reagir no sentido das medidas que devem ser tomadas de gerenciamento de crise e o treinamento se dá nesse sentido a gente ensina inclusive a gente vai trazendo experiências de ação direta não violenta como usadas na independência da Índia com Gandhi na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos contra a lei de Incroo de Martin Luther King e vários outros processos inclusive do próprio povo palestino que faz muito bem ações diretas não violentas como a grande marcha do retorno greves de fome nas prisões pessoas ficam na frente de demolições de tratores que querem demolir as casas pessoas acompanham crianças para chegarem nas escolas e não serem apedrejadas pelos sionistas nas colônias o povo palestino é mestre em fazer ação direta não violenta o problema é que o mundo não escuta quando o povo palestino faz então nós estamos aqui em solidariedade levando essa mensagem treinando as pessoas para todo tipo de cenário situações assim a gente sempre se prepara para o pior torce pelo melhor e mobiliza toda a nossa energia para o melhor cenário Tiago eu quero agradecer muito a sua participação te dar toda a energia da nossa equipe da nossa audiência também de todas as pessoas que estão conosco a gente sabe o que você a gente sabe não a gente imagina o que você vai enfrentar e a gente vai seguir aqui te acompanhando de pertinho então força boa sorte para você e para todas as pessoas que vão te acompanhar e parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigada a gente te acompanha por aqui tá muito obrigado Vivian a gente está fazendo um diário todos os dias no ICL mesmo por escrito também a primeiro dia já está lá inclusive agradeço vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo não só agora mas pelo menos há mais de seis meses denunciando o genocídio muito bem obrigada então querido muito obrigada esse diário que ele está falando está lá no ICL noticias.com.br a gente vai acompanhar por aqui né Elô exatamente queria chamar a atenção disso porque o Tiago começou hoje um diário então toda essa viagem ele vai contar para a gente no site do ICL acho importantíssimo a gente acompanhar e ele falou uma coisa que tem muita razão de ser ele disse que nunca houve uma pressão tão grande gente eu tenho acompanhado os campos universitários nos Estados Unidos estão sendo ocupados por estudantes ontem em Nova York a polícia foi lá retirar barracas dos estudantes uma pressão incrível na Columbia University também os campos estão ocupados os alunos estão exigindo que suas faculdades parem de investir em fundos em fundos que tenham ações de empresas ligadas a Israel e que portanto participam desse genocídio então a pressão mundial cresceu muito nos últimos três meses e a gente vê nos Estados Unidos acontecendo isso é muito importante e eu acho que é super importante também a presença que ele salientou de uma mulher dos Estados Unidos que foi general que abriu mão do cargo porque se você tem representantes de vários países fica muito complicado para Israel atacar essa esse comboio da solidariedade essa flotilha então eu acho que ele tem toda razão quando ele diz que nunca houve uma pressão tão grande no mundo inteiro para que esse genocídio acabe e quero te agradecer também viu Elô de trazer essa entrevista para a gente e muito legal que a gente vai ter esse diário e vai acompanhar realmente a situação dramática de cortar o coração pensar nisso gente mais de mil crianças amputadas sem anestesia assim é um negócio de um absurdo que não tem tamanho Elô eu quero mudar de tema aqui também e pedir para você contar para a gente como é que está o andamento também do julgamento do Trump essa semana parece que os principais as principais testemunhas vão ser ouvidas você tem um cenário para contar para a gente teve um homem eu acho que foi essa semana que se incendiou colocou fogo no próprio corpo na frente do fórum onde acontece o julgamento olha Vivian me desculpe eu não estou acompanhando a história do Trump eu tenho eu tenho tido um trabalho gigantesco aqui no congresso no palácio e essa semana não acompanhei nada do julgamento do Donald Trump eu sei que ele já tinha escolhido o jurado na segunda-feira ontem e eu começar a apresentação do caso quando o advogado de defesa e a promotoria traçam mais ou menos o caminho que as suas teses terão mas fora isso infelizmente você me desculpa eu não estou acompanhando o Trump está dizendo que ele preferia estar fazendo campanha ele tem minimizado a importância de todo esse julgamento o tempo todo como ele faz sempre o Trump sempre desdenhou da justiça dos Estados Unidos quando era presidente continua fazendo depois e deixou de ser presidente e ele tem dito que preferia estar em campanha então até ele tem feito uma piada se é que está para chamar as coisas que o Trump diz de piada de que de segunda a sexta ele está no julgamento e sábado e domingo ele está fazendo campanha pelos Estados Unidos então a gente tem acompanhado claro que de longe todo esse processo o Trump fazendo o que a extrema direita faz melhor no mundo todo atacando o judiciário desestabilizando as instituições o Trump vai fazendo o que sabe de melhor Vívia é isso gente exatamente ele fez isso não só com a justiça e é por isso que muita gente na justiça tem pavor dele mas ele fez isso com o serviço secreto com a CIA então esses setores também tem um verdadeiro ódio do Donald Trump estão doidos para ver ele na cadeia a gente ainda vai ver outros três julgamentos dele um deles é justamente por causa daqueles documentos secretos que ele levou para a residência dele a gente lembra tem lá os envelopes top secret estava tudo lá numa caixa de papelão na casa dele em Mara Lago então a gente ainda vai ver outros processos contra ele interferência nas eleições aquele processo todo no estado da Georgia também a tentativa o incentivo a tentativa de golpe vem muita coisa por aí mas tudo isso vocês podem ter certeza que ele vai usar na campanha eleitoral é vamos seguir para acompanhar né Elô a gente traz novas atualizações essa semana para vocês gente vamos trazer então outro assunto também que repercutiu aqui no Brasil a questão da cassação do deputado Glauber vamos ouvir a Elô sobre isso também como a gente já previa falamos disso na semana passada Arthur Lira enviou ontem ao Conselho de Ético um pedido da cassação contra o Glauber Braga deputado do pessoal do Rio que na semana passada teve aquele episódio que expulsou da câmera aos empurrões um militante do MBL a gente não pode esquecer jamais que ele é uma das mais combativas lideranças progressistas da casa e também esse não é o primeiro pedido de cassação a que ele responde mas deixa a Elô trazer as apurações as novidades desse caso para a gente também Elô por favor travamos com a Elô mas daqui a pouquinho a Elô traz novidades para a gente também como eu disse para vocês e a gente já esperava entrou ontem então no Conselho de Ética esse pedido de cassação você cantou essa bola quando a gente trouxe esse tema essa semana a gente vai tentar aqui reconectar para a gente ouvir os bastidores com a Elô era previsível o Glauber é uma das figuras mais articuladas mais capazes mais combativas como a Vivian muito bem colocou ele fez o enfrentamento ao próprio Arthur Lira ele chamou o Arthur Lira de gangster abre e fecha ele disse que o Arthur Lira era um gangster então evidentemente o Arthur Lira não ia deixar passar uma situação como essa ver o que acontece a seguir porque é inacreditável que a gente tenha também figuras como o Nicolas Ferreira por exemplo que se valeu de um expediente transfóbico e tantos outros principalmente figuras de direita que fizeram falas criminosas utilizando o púlpito e isso nunca avançou em absolutamente nada se o Glauber for caçado aí fica muito evidente que existem dois pesos e duas medidas que o que vale para um parlamentar de esquerda não se aplica para um parlamentar à direita e isso vai ser escandaloso agora era previsível era previsível que uma figura como o Arthur Lira presidindo a Câmara a mesa diretora da Câmara e tendo sido confrontado com uma figura forte capaz absolutamente inteligente e articulada como o Glauber Braga e não ia perder essa chance de atacá-lo vamos ficar de olho vamos acompanhar mas é preocupante que exista dois pesos e duas medidas para determinar questões no Conselho de Ética da Câmara Federal Vivian mas até aí nenhuma novidade a história do Parlamento Brasileiro é essa dois pesos duas medidas e semana passada quando a gente falou aqui no programa a gente foi a gente tem uma opinião muito divergente da maioria das pessoas do chat sobre o que o Glauber fez tem muito a ver com isso tem muito a ver com o processo que o Glauber certamente sofreria e sofreu porque o Arthur Lira não vai deixar barato e a composição do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não é positiva para deputados de esquerda para deputados progressistas o Glauber vai sofrer um processo que a gente já falou que era pedra cantada o César falou para a gente lembrando que a Carla Zambelli é uma deputada federal com uma arma no meio da rua perseguiu um jornalista negro porque ele teria feito um comentário para ela um comentário que não foi deseducado não foi desrespeitoso a Carla Zambelli continua enquanto a Carla Zambelli permanecer deputada federal neste parlamento qualquer outra expulsão qualquer outro processo qualquer outra reprimenda vai ser incoerente a Carla Zambelli não deveria mais ser deputada federal por conta de vários várias falas discursos de ações mas em especial por ter na véspera da eleição enquanto já era deputada perseguido um homem com uma arma no meio da rua enquanto isso a Carla Zambelli continua lá sentadinha belamente na sua cadeira como deputada federal qualquer coisa acontecer com o Glauber vai ser injusto até a Carla Zambelli ser punida efetivamente pelos seus crimes e spoiler não vai acontecer a gente corre um risco real de ver o Glauber sendo punido e talvez de forma dura por conta dessa ação da semana passada enquanto a gente vai vendo a boiada passando para deputados bolsonaristas que cometem transfobia racismo machismo e todo tipo de intolerância e crime contra a democracia no parlamento eu vou te falar que essa imagem da Carla Zambelli correndo atrás do jornalista nas ruas de São Paulo com a arma para mim é uma das imagens que mais me chocou claro que a gente teve várias outras coisas mas 2022 assim gente eu não consigo ainda assistir essas imagens e foi muito bom isso que você trouxe porque é sempre bom a gente relembrar recordar até hoje não houve uma punição até hoje não houve uma punição é isso gente a segurança dela se eu não me engano chega a efetuar um disparo ele chega a efetuar um disparo no meio da rua a pessoa que estava correndo ao lado dela que era o segurança dela ele chega a fazer um disparo então assim é importante dizer isso aqui porque as pessoas ah não mas nada aconteceu aconteceu e aconteceu muito foi por uma vírgula que isso não terminou em tragédia com um jornalista sendo alvejado no meio da rua por uma parlamentar houve a produção pode me corrigir se eu estiver errado mas eu tenho quase certeza absoluta que houve um disparo inclusive a arma de fogo do segurança tá certo né produção isso houve um disparo então assim não é algo que ficou meramente na seara da intimidação o que já seria ruim o bastante sacar uma arma de fogo em punho tentando intimidar um opositor político então veja é absolutamente estarrecedor por que o senhor Arthur Lira não levou isso pro conselho de ética e não tomou uma medida mais enérgica contra uma parlamentar que saca uma arma no centro de São Paulo um dia antes do pleito presidencial ela tá com segurança do lado dela que efetua um disparo em arma de fogo em via pública isso poderia facilmente ter terminado numa tragédia não terminou por uma vírgula esse cara esse disparo que ele fez poderia ter acertado uma criança poderia ter alvejado enfim qualquer um que passava ali e não tinha absolutamente nada a ver com isso não a Carla Zambelli segue livre leve e solta sem nenhum tipo de punição em qualquer instância então é óbvio que isso denota um jogo de dois pesos e duas medidas e o lado do senhor Arthur Lira nesse dois pesos e duas medidas é isso vamos seguir então minha gente triste demais mas a gente aqui no ICL vai sempre repetir essa imagem e cobrar a responsabilização eu fico pensando se eu estivesse do outro lado da rua atravessando e visse essa imagem pessoalmente ali que coisa terrível vamos conversar com o Nassif agora então Nassif bom dia pra você tudo bem? Bom dia pessoal tudo bem? Tudo bom É só lembrando que o MBL hoje é a pior organização política desse país o que fizeram com o Glauber lá a provocação que fizeram inclusive envolvendo a mãe do Glauber foi pra provocar esse episódio o MBL que é bancado pela Atlas Network dos irmãos Koch e tudo lá é o que tem de pior são provocadores dedos duros aplicam lawfare eu fui processado por eles por um escrito que eu fiz aí comparando digamos os 5 milhões de dólares que eles receberam pra fazer política com o que que a Lava Jato poderia fazer com aquele bilhão e tanto lá eles me processaram dizendo que eu tinha dito que eles receberam o dinheiro da Lava Jato daí o juiz de primeira instância falou não disse tá claro o que que não disse vem por uma apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo o que que o tribunal fala se quisesse não dizer deveria ter sido mais claro daí mesmo advogados reclamam lá pro STF e o ministro Lewandowski anula a ação e sugere curso de interpretação de texto aí pros desembagadores é um pessoal horroroso horroroso Nacife eu queria trazer outro ponto aqui pra conversar contigo também porque terminou agora na segunda-feira as 23 horas e 59 minutos o prazo que tanto o PL quanto a federação formada pelo PT PC do BIPV tinham pra entrar pra recorrer contra a decisão do TRE do Paraná que absorveu o Moro da acusação de abuso de poder econômico na eleição de 2022 a gente acompanhou aqui inclusive transmitimos ao vivo o julgamento e eles entraram com um recurso né é e daí vem vem aqui pra Brasília e daí o jogo é outro o Paraná o Paraná virou virou um centro de de rebelião aí contra a justiça e daí chama atenção a posição do Luiz Roberto Barroso no julgamento do relatório do Luiz Felipe Salomão a virulência com que ele investiu contra o relatório sabendo que um dos fatores essenciais aí para reinstitucionalização do país são os tribunais regionais os procuradores e os e os procuradores regionais e estaduais também serem enquadrados pelo Supremo Tribunal Federal se você não tem essa hierarquia que é um modelo americano ou seja cada estado tem a sua independência mas você tem uma lei um poder maior que é federal que investe cada vez que o estado abusa dessas prerrogativas então o que eles estão fazendo do Paraná com o Moro e com esse julgamento aí do e com os abusos da Lava Jato foi uma insurgência e o e o e o e o Barroso que pra mim é o grande é o grande inspirador da Lava Jato aí o Barroso é o inspirador da Lava Jato você acha que um procuradorzinho lá do Paraná ia querer investir no impeachment do ministro mais poderoso do Supremo que é o Gilmar Mendes se não tivesse um conselheiro superior e pela e pela 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 expulsa a gente via que havia um uma relação direta aí entre entre o Deltan e o e o e o Luiz Roberto Barroso né agora o Moro ele tá ele tá tá órfão ele tá órfão ele conseguiu trair todo mundo e agora tá pagando a conta é de uma incompetência política humilhante pra nós humilhante que uma figura desse nível tenha conseguido destruir a economia brasileira e a política brasileira mas é porque ele também tava muito bem aparelhado ele era de alguma forma só um personagem né Nacife a gente sabe existia ingerência estrangeira existia enfim uma série de outras instâncias que instrumentalizaram o Moro concordo contigo ele é limítrofe ele é de uma insignificância atroz mas de muitas maneiras ele era só um peão ali numa estrutura de um jogo muito mais amplo Nacife eu quero abordar contigo uma questão que eu acho pertinente a gente viu o Barroso fazer o ministro Barroso fazer uma defesa muito enfática no caso agora da Gabriela Hardit né a gente viu ele ele se comportar basicamente ali como um advogado de defesa e eu conversei com juristas e pessoas que sabem que olha dão conta pelo menos de que nos bastidores ele pediu pra que houvesse aí simpatia empatia empatia foi com essa menina ele utilizou esse termo pra se referir a Gabriela Hardit na tua opinião por que que o Barroso tá tão empenhado em fazer a defesa de figuras lavajatistas como a própria Gabriela Hardit Barroso primeiro ele é pra mim o principal coordenador da 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 Lava Jato e ele tá naquele princípio que não se deixa um soldado ferido no campo de batalha e segundo é que ele se encantou pelos atributos jurídicos obviamente né da Gabriela Hardit não tem não tem explicação uma coisa é você é você é você é você rebater os argumentos ele entrou no mérito das acusações o que você tava discutindo lá era o afastamento se devia afastar ou não os desembargadores e os dois juízes aliás o juiz que ele o outro juiz que ele preservou pra não ficar chato preservar só a Gabriela o Danilo não sei das quantas ele tá diretamente envolvido no caso do consórcio Garibaldi ele e a mulher dele ele era o advogado do consórcio Garibaldi antes de prestar concurso pra juiz federal e ele desviou recursos que iam pra mulher dele e depois quando teve o inquérito lá ele dizia que era pra pagamento de direitos trabalhistas uma fraude uma fraude quem que era o juiz era o Sérgio Moro desde então ele ficou ele ficou sendo um títere do Sérgio Moro e colocou ele na 13ª vara mas o o Barroso a defesa enfática que ele faz da Gabriela Hart só tem essas duas explicações uma admiração irrestrita aí pela ministra surfista e tudo como ele tinha pelo surfista Deltan Dallagnol ou essa solidariedade de não deixar um companheiro ferido no campo de batalha outro tema que eu queria falar contigo também é sobre a bronca do presidente Lula a gente já mostrou hoje aqui no destaque com a Eloísa Vilela a bronca na equipe ministerial durante o lançamento do programa Acredita que repercutiu tanto ontem que acabou ofuscando até o próprio projeto uma cartada de Lula em direção à classe média empreendedora hoje mais identificada com Bolsonaro do que com as pautas de esquerda falando exatamente do Acredita queria saber o que você achou do programa mas te ouvir também sobre a bronca Nacife acho que as duas coisas aqui cabem hoje olha o presidente tem o direito de dar bronca pública ministros dão bronca em off e o que ministros falam é que o Lula está completamente ausente das articulações políticas a grande virtude dele no primeiro e segundo governo eram as articulações políticas então ele tinha toda uma agenda de almoço com deputados com parlamentares final de semana tinha uns churrascos na chácara tinha umas viagens e daí ele por alguma razão perdeu o pique acho que era tanta confusão aqui interna que ele perdeu o pique agora em relação ao Haddad eu tenho muitas críticas em relação ao Haddad mas dizer que o Haddad não faz articulação política ali foi uma retórica foi uma retórica o presidente gosta de frases de efeito improvisadas e soltou como uma retórica agora é interessante esse programa é um programa que traz vai trazer crédito para um setor que não é atendido pelo mercado e não é um crédito barato é barato em relação ao que existe mas é Selic mais 4 mais 5 ao ano mas eu estava vendo uma colega nossa jornalista de economia do Globo dizer o seguinte dá entrevista a um cara de mercado tem uma coisa boa e uma coisa ruim nesse projeto a coisa boa é que vai levar crédito para quem nunca teve crédito a coisa ruim é que vai melhorar a economia e se melhorar a economia pode pressionar a inflação e se pressionar a inflação o Banco Central tem que aumentar juros ou seja se tem aqui até fiz um artigo hoje a aneroxia econômica que é uma loucura é uma coisa que vem nos últimos 30 anos o país não pode crescer se não cria inflação então eles criam toda uma política uma política restritiva que é só melhorar um pouquinho aí toca aumentar a taxa de juros e para quem que vão os juros? Os fomos os rentistas então quando você fala investimento não, mas o governo tem que reservar dinheiro para investimento mas você faz uma política monetária o que é política monetária? é uma política para você enxugar ou ampliar a liquidez da economia se a economia tem muita inflação você tem que enxugar o crédito e o dinheiro do mercado para poder reduzir um pouco a demanda só que o governo faz isso com títulos públicos remunerados então cada vez que a economia cai olha só a armadilha a economia cai se a economia cai reduz reduz a arrecadação fiscal se reduz a arrecadação fiscal cria um déficit daí vem o banco central e aumenta a taxa de juros violentamente aumentando a taxa de juros vai aumentar a dívida pública porque você vai pagar mais juros e vai reduzir mais o crescimento isso é de uma irracionalidade maluca ideológica que foi criada pelo mercado internacional aí há décadas e que acabou com a economia americana quando você pega outro dia está vendo uma entrevista do Carter falou esse modelo acabou com o dinamismo da economia americana não é por outro motivo que a China está passando nos Estados Unidos e as empresas hoje americanas elas vivem em função disso por que a Globo caiu matando matando no jornal nacional só ouvindo economistas ultra-ortodoxos para criticar a tentativa de reduzir de reduzir juros porque a Globo todo o lucro dela decorre do caixa dela que é aplicado no mercado financeiro então você criou aí uma nação de parasitas de parasitas eu publiquei hoje um artigo mostrando que numa análise das grandes empresas de capital aberto o que elas pagam em juros é muito mais do que elas investem ou seja não tem funcionalidade para a economia não vai se aumentar os juros e tudo a economia melhora vem investimento investimento não as empresas tem que pagar mais juros e administrar o caixa delas então olha e só para completar esse quadro aqui eu acabei de receber aqui mandaram da coordenação geral de orçamento e finanças e contabilidade do Instituto Nacional de Seguro Social indagado a respeito daquele dado levantado pelo governo quando foi julgar aquela aquela mudança do aquele cálculo lá da aquele é um conjunto restrito de aposentados que queriam mudança do cálculo da aposentadoria e o governo falava que ia custar 480 bilhões o que que diz aqui a coordenação geral de orçamento finanças e contabilidade cabe esclarecer que no âmbito dessa coordenação geral não dispomos de estudos ou documentos específicos que embasem o valor mencionado bem como de pareceres laudos contábeis laudos econômicos ou quaisquer outros documentos relacionados a essa questão foi blefe ao mesmo tempo em que você tem aí aumento aumento aí para o poder judiciário que vai inclusive superar o teto o teto de salários do do estado ao mesmo tempo que você tem uma conversa aí para amarrar 2% do orçamento às forças armadas ao mesmo tempo em que o acabou o fiscal segundo muitas dúvidas que aumentam cada vez mais vai acabar levando a tirar a vinculação da saúde da educação do orçamento ou seja tempos micudos aí aquela famosa virada de mesa que a gente esperava desenvolvimentista com responsabilidade social aparentemente não é agora que vai acontecer esse teu termo é muito bom de uma nação de parasitas você sabe Nacife que eu conversei com um economista estadunidense o Michael Hudson que ele diz o seguinte vocês no Brasil estão vivendo o equivalente a um modelo feudal só que ao invés de latifundiários vocês tem financistas foi exatamente o que ele me disse vai absolutamente ao encontro disso que você está propondo e me parece eu gostaria de te ouvir a respeito que a autoridade monetária nesse momento o campus neto é uma peça central dessa dinâmica que você acabou de salientar o campus neto desde o início lá quando o Haddad tentou civilizar o campus neto achando que a questão do campus neto era ignorância porque ele é ignorante mesmo ele não puxou o avô não mas ele é um agente é um agente de boicote ele teve a semana passada um jantar a portas fechadas com o Davi Alcolumbre ele está propondo agora autonomia financeira para o Banco Central ele vem com a história agora que a falta de recursos do Banco Central vai atrapalhar o PIX saúde educação isso aí que vai embora então ele é o agente ele é o agente boicotador e o que o Haddad faz fala não vamos fazer tudo que o mercado quer porque daí ele é obrigado a baixar a taxa de juros daí ele vai reduzindo lentamente 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 daí tem um soluço lá fora ele fala não podemos mais baixar a taxa de juros daí tem uma melhorinha mínima na economia não podemos mais baixar a taxa de juros ele conseguiu matar dois anos de governo não adianta falar que a situação melhorou agora talvez com esse esse desenrolo aí para empresas deu algum alento aí mas a situação o ano passado só foi razoável por conta da agricultura preços de commodities que explodiram e por conta dos precatórios aí que o governo pagou injetou dinheiro na economia daquela aquela PEC de transição mas o Roberto Campos ele conseguiu o que ele queria matou dois anos de governo não adianta vai terminar o ano com a Selic em dois dígitos ou perto de dois dígitos então até fazer efeito a queda da Selic para para os últimos dois anos aí você vai ter eleições que vão acabar de contaminar o quadro político se você tiver mais senadores conservadores eleitos aí bal, bal bal, bal é ditadura institucionalizada vamos fazer impeachment de ministro do Supremo aliás você pega a mídia hoje aí nesse caso Elon Musk e Supremo fica do lado do Elon Musk inacreditável inacreditável a falta de senso de soberania do país de visão sobre democracia não consegue ver relação de causa e efeito é inacreditável daí aparece o Bolsonaro como é que apareceu apareceu do nada não apareceu de uma conspiração que durou 10 anos e depois se assustam né Nacife e aí depois que criam um monstro se assustam e agora não é bem por aí vocês ajudaram a fomentar esse processo agora a gente que linde com esse negado o que mais assusta é que depois que passa parece que se esquece 700 mil mortes tentativa de golpe volta tudo mesmo padrão pré-Bolsonaro da mídia volta agora Nacife sigamos então querido obrigada mais uma vez sempre um prazer te receber aqui no ICL até semana que vem bom dia pra você abração gente abraço tchau tchau vamos seguindo por aqui então agora 10 horas e 12 minutos tá na hora daquele nosso tradicional giro pelas últimas notícias oi Lucas bom dia bom dia pessoal uma boa terça-feira a todos boa terça-feira pra gente eu trouxe hoje na abertura do programa ali um pouco do destaque que a gente tinha falando dessa invasão dos hackers no CIAF né e da suspeita da polícia federal falando de desvio de recursos dessa investigação traz um pouco mais então desse tema que é cabeludo né pois é o sistema integrado de administração financeira do tesouro nacional o CIAF foi alvo de uma invasão nesse mês de abril segundo a polícia federal que investiga o caso os autores são suspeitos de terem conseguido emitir ordens bancárias e desviar recursos da união isso é muito importante a APF busca rastrear as movimentações dos hackers com apoio da APIM as apurações indicam que os hackers conseguiram acessar o CIAF utilizando o CPF e senha do GOVBR de gestores e ordenadores de despesas para poder conseguir utilizar a plataforma de pagamentos essas senhas teriam sido coletadas em coletores de senhas na internet né após esse episódio o tesouro nacional comunicou que o acesso a partir de agora só vai ser feito por meio de certificado digital emitido pelo CERP ainda não tem um panorama de quanto foi desviado da dimensão desse ataque né mas o tesouro nacional disse que o episódio não é uma invasão mas uma utilização indevida de credenciais obtidos de modo regular o sistema segundo o tesouro está seguro e medidas têm sido tomadas para reforçar essa segurança e evitar que medidas que novamente aconteça esse tipo de coisa né mas vamos acompanhar essa história aí é complicada outro destaque que você traz para a gente é da fala do ministro do STF Barroso em palestra sobre a legalização das drogas né é isso vive meia votação do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas e da reação conservadora do Congresso contra o tema o presidente do STF Luz Roberto Barroso afirmou em uma palestra na Fiesp que existem duas posturas possíveis para a questão das drogas ilícitas a repressão ou a descriminalização do porte e ele aponta que esse movimento da descriminalização tem ganhado o mundo por fazer parte de uma constatação óbvia depois de muito tempo né que a guerra às drogas fracassou e o modelo repressivo não conseguiu limitar nem o tráfico nem o consumo e nesse caso ele aponta que a legislação atual do Brasil já faz a diferenciação entre o usuário e o traficante e que a votação no STF tem sido alvo de ataques e vai definir apenas o que diferencia um em outro qual o parâmetro para isso quantas quantidades diferencia um em outro e lembrando que na semana passada o Congresso o Senado aprovou uma PEC que torna crime o porte e a posse de qualquer quantidade de droga ou entorpecente né inserindo aí no artigo pequeno da Constituição é uma clara afronta ao STF mas respinga do governo federal em entrevista que o ICL Notícias é importante a gente lembrar o ministro Paulo Teixeira do desenvolvimento agrário considerou que a PEC vai na contramão do mundo muito bem Lucas obrigada então amanhã a gente se reencontra por aqui bom trabalho para vocês um abraço até amanhã pessoal até amanhã a gente volta para Brasília agora vamos conversar com Jorge Misael bom dia Jorge pauta bomba no Senado né esse é o nosso principal tema bom dia Vivian Mesquita bom dia William bom dia César bom dia a todos que nos acompanham aqui tem sido uma constância de ter esse tipo de matéria colocada como pauta bomba mas essa eu afino categoricamente é talvez a maior pauta bomba que nós vemos no legislativo nesse momento Vivian vamos entender melhor audiência do que a gente está falando o Senado realiza hoje uma sessão para discutir uma proposta de emenda da Constituição que pode explodir como uma bomba o esforço fiscal do governo Lula vamos explicar a gente está falando de um projeto que aumenta o salário de juízes e promotores a cada cinco anos se aprovada a medida pode causar um impacto imediato de quase dois bilhões aos cofres públicos a proposta é do presidente do Senado Rodrigo Pacheco já recebeu o sinal verde do relator Eduardo Gomes do PL do Tocantins vamos ouvir agora a análise então do Jorge porque essa é uma bomba que não foi armada pelo Arthur Lira exatamente o que a gente tem visto aqui especialmente nessa proposta de emenda à Constituição número 10 de 2023 é uma armadilha para o governo que foi colocada e encabeçada articulada diretamente por Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre Vívia essa proposta chamada de PEC dos Quinquênios ela garante ao servidor público dessas carreiras que você citou e outras que eu vou abrir logo mais um adicional de 5% no seu subsídio a cada 5 anos de efetivo exercício ou seja tem um aumento de 5% de remuneratório a cada 5 anos de exercício até o teto de 30% ou seja vai aumentando de 5% e 5% e até chegar 30% do total que ele já tem de seu subsídio ou seja é realmente um tipo de aumento remuneratório que atende exclusivamente ao topo do funcionalismo público nacional e aí coloco aqui como topo e vou dizer como é que a proposta ficou depois de ser aprovada na última semana pela Comissão de Constituição Justiça da Danilo Senado Federal além de ter magistrados ou seja juiz tem também membros do Ministério Público tem além disso ministros e conselheiros de tribunais de conta defensores públicos e também delegados além de AGU Advocacia Geral da União dos Estados e do Distrito Federal ou seja só o topo do funcionalismo público vai conseguir ser atendido por essa proposta que é deixo claro um desserviço para uma construção do serviço público muito mais eficiente e condizente com as necessidades nacionais Vívia os servidores públicos são taxados como aqueles que recebem altos salários são taxados como aquele tipo de funcionários e de colaboradores ineficientes mas isso não é verdade olhando estudos recentes deixa bem claro que a média de remuneração dos servidores públicos do servidores públicos municipais do Poder Executivo está na faixa de mil reais e essa proposta não vai atender servidores públicos da base servidores públicos de carreiras ligadas à saúde ligadas à educação que formam a maioria do serviço público nacional ou seja ela atende um grupo muito específico e não consegue trazer soluções para questões estratégicas importantes como por exemplo negociação coletiva direito de greve uma regulamenta sobre o teto constitucional remuneratório na verdade ela infringe o que é hoje conhecido como teto constitucional remuneratório porque há a possibilidade de ter penduricalhos além da remuneração dos próprios servidores isso tudo foi colocado agora e está em vias de ser votado no Senado Federal articulada por esse que está aqui ao meu lado do Rodrigo Pacheco é um desserviço para uma compreensão melhor e pior do que isso aumenta a desigualdade no serviço público hoje existe um forço muito grande entre os servidores das carreiras de elite e os servidores de base esse que eu citei de saúde educação por exemplo e essa proposta vai aumentar esse forço vai dar uma possibilidade de aumento para aqueles que já estão ganhando mais atualmente Vívia prioridades né Misa é óbvio que gostaria que você avaliasse nesse sentido porque até onde eu sei me corria se eu tiver errado mas o governo federal enxerga o Pacheco como um aliado até aqui pelo menos não sei se isso começa a mudar agora gostaria de te ouvir a respeito disso e por que você avalia que o Pacheco estaria pautando uma questão de possível impacto orçamentário que são métodos aí análogos ao que o próprio Eduardo Cunha fez quando ele queria desestabilizar o governo Dilma naquela ocasião gostaria de te ouvir acerca dessas duas questões Olha meu amigo César Pacheco tem adotado sim o expediente colocado e configurado ali por Eduardo Cunha mas vale apenas deixar bem claro Pacheco não é Cunha assim como Lula não é Dilma se ele tentar seguir por esse caminho ele pode encontrar um outro ambiente apesar do Senado Federal ainda ser o calcanhar de Aquiles do governo por ter um quantitativo de membros de senadores muito vocacionados a uma pauta liberal conservadora e até bolsonarista lá ainda tem um conjunto de ex-governadores que vê esse tipo de proposta como o Jacques Wagner colocou como um desserviço para uma avaliação para uma compreensão do Estado ele colocou também que seria problemático pensar isso especialmente porque o governo enfrenta hoje os próprios servidores a gente tem vários servidores em estreca atualmente chamando assembleias professores paralisados nesse contexto a uma proposta compreende a gente está travando o sinal uma pena com o Jorge Misael mas acho que ficou claro aí a mensagem que ele trouxe para a gente é exato vamos ficar de olho nos próximos movimentos do Pacheco é óbvio que o governo federal ainda o tem como um aliado agora é o que o Misa colocou o ambiente ali é sensível para esse tipo de pauta e vamos ver o que acontece a seguir vamos caminhando então e acompanhando o Misael volta amanhã com mais informações direto de Brasília então dessa pauta sendo discutida hoje no Senado deixa eu agradecer a nossa audiência hoje representada pela Neide Terezinha de Vila Herbert Felipe Pedro Brandão Álvares Mayara Magalhães Naldir Miranda Ana Fonseca Alessandro Florencio Fernando Jorge Ferreira Cristina Glosser e o Leonardo Malheiro mas ainda não acabou porque eu quero relembrar gente vocês viram agora quando a gente teve com o Edu na abertura do programa a dica que ele trouxe para a gente ele mesmo entrevistou nessa aula que a gente teve no domingo a filha do Che Guevara a Leida Guevara que é uma médica como pai dedica a vida a cuidar da população de Cuba foi uma entrevista emocionante trouxe muitos detalhes da vida do Che Guevara que muitos de nós não conhecíamos o Edu comentou aqui quantas mensagens ele recebeu de pessoas emocionadas quantos aprendizados ali então a aula está aberta para você que é sócio-membro do ICL que não pôde acompanhar no domingo então vale a pena para você assistir a essa entrevista faça sua inscrição na nossa plataforma porque a entrevista está disponível por lá é só você acessar o nosso link o icln1.com.br você tem 15 dias para experimentar inclusive todos os nossos outros cursos são mais de 250 cursos que estão disponíveis para você que faz parte da nossa grande família e tem muita coisa a gente tem ali o pacote de benefícios também e outras aulas importantes a gente precisa lembrar a vocês também que quando você faz essa inscrição solidária você acaba ajudando uma pessoa também que faz parte das instituições e que a gente tem parceria e que podem aprender assim como você e a sua família nessa nossa grande revolução lembrando também que quando você faz a sua assinatura você pode compartilhar com toda a sua família então todo mundo que está na sua casa com uma única assinatura pode acessar todos os cursos que a gente que a gente disponibiliza na plataforma com grandes mestres aí e temos os brindes hoje é dia do livro né tem os livros temos os livros não temos os livros aqui mas a gente tem os livros vou pegar cola aqui para passar para vocês a gente tem os livros para quem fizer parte hoje com a gente então e entrar como membro solidário alguém abriu a porta vocês querem me trazer os livros aí pode trazer pode entrar pode entrar você é o Léo da nossa produção dá tchau Léo dá tchau pessoal viu é gente aqui é isso é de casa vamos lá você mostra os livros então aí ó o livro do Che Guevara socialismo humanista o livro do Engels carioca o Eduardo Moreira nosso Edu desigualdade de caminhos para uma sociedade mais justa e a bombeta hoje a Vivian vai colocar o boné não vou não cabe não não vai esse cabelo não não dá não faça isso com uma mulher de cabelo César Cadejom vai botar a bombeta ontem esse aqui é meu tá esse aqui já não volta César Cadejom de bombetinha socialista bombetinha do Che Guevara leva o boné os dois livros o bonezinho que está ali com o César então são os presentes que você leva se você virar assinante do idário nessa nossa campanha o pessoal fala ai William mas depois tem gente que pede a caneca a gente usa aquela branca cadê a caneca quando a gente fala que é só nesse período é porque é só nesse período depois você vai falar quero fazer semana que vem quero boné não vai ter é só agora então aproveite para virar assinante solidário do nosso Instituto de Conhecimento de Berta agora leva os livros e o bonézinho é isso e faz parte da nossa grande revolução né minha gente então vamos lá a gente está esperando vocês vai lá no icln1.com.br faça já a sua inscrição você ficou ótimo com o boné gostaram? ficou gostei meu estilo a la revolución sempre cobre o belíssimo corte de cabelo que o César Cadejom veio hoje mas ainda assim é um belíssimo gastei uma grana para cortar o cabelo para vocês está ótimo take nele está ótimo muito bom vamos lá então meu gente são 10 horas e 26 minutos daqui a pouquinho a gente tem o Em Detalhes hoje quem apresenta o Em Detalhes é a Robertinha Garcia ela vai discutir o avanço da PEC da criminalização das drogas no Senado atenção a essa pauta que é muito importante né e é uma pauta que entra aí na disputa com o STF que trata também da descriminalização do uso recreativo e porte de maconha então vamos ficar atentos que são temas importantes a ver com o nosso país né e a gente tem depois mercado e investimentos com a Débora Maganha e também com André Campedera e logo depois ele está de volta gente porque ele tem trabalho duplo todos os dias rolê deixa eu te contar um negócio meu nome é trabalho e meu sobrenome era Extra vocês viram que ontem né eu tive a honra de ter aqui na minha bancada duas canecas a caneca do Desperta que não está mais aqui vocês notaram que não está mais aqui as duas canecas e a do rolê que eu levei levei gente e aí eu cheguei em casa minha mãe veio me visitar ontem aí ela fez dois comentários olhou a caneca do Desperta e falou assim ah mas esse moço é mais bonito do que ficou desse desenho aí da caneca então ó demora e minha mãe fez essa esse elogio pra você agora olha aqui ela viu a caneca do rolê ela falou ah não essa aqui eu quero é a caneca mais bonita será que a gente vai dar um dia a caneca do rolê pra vocês vamos ver mas no programa de hoje tem vários vários assuntos importantes que não tem a ver com caneca mas estaremos lá eu, Guga Noblá Guilherme Bessa e grande elenco do rolê em CL falando sobre as maluquices da internet e da política brasileira muito bem dito isto é hora de dar tchau tchau pra vocês amanhã a gente está de volta obrigada César obrigada Will valeu tchau comunidade até amanhã tchau o nosso encontro com a Leida Guevara filha de Ernesto Che Guevara contando a biografia do seu pai o líder revolucionário mais popular de todos os tempos foi um sucesso estrondoso as pessoas se emocionaram e se surpreenderam até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam né saber sobre Che Guevara muita gente está pedindo pra poder assistir de novo que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro e várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir a gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu pra todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL pras pessoas que assistirem o replay então aproveita agora a chance que está acabando até o prazo é um período pequeno que fica o replay liberado e assiste a esse encontro maravilhoso e depois conta pra gente aqui o que vocês acharam eu tenho certeza que vocês vão adorar um abraço e bom encontro e aí Amém.